Convido os colegas a retomar os assentos, para que possamos retomar a discussão do ponto em que paramos. Obrigada. Obrigada. Bem, companheiros, colegas, vamos retomar. Nós estávamos discutindo justamente o artigo 7B, original, que vai ser original, que passará a B depois da votação desse projeto de resolução. Então, eu abro a palavra para o plenário. Já temos inscrito aqui o colega Oscarito, para ver se vamos a um encaminhamento para deliberar sobre esse artigo 7C. Por favor, Oscarito. Eu vou falar do artigo 7C, mas no parágrafo 1º, uma questão que me ocorreu agora, que eu gostaria de refletir aí. Com relação a essa... deverá ser escolhido entre as unidades da Federação Próxima. Esse critério de proximidade... Não, não, Oscarito, desculpe, permita interromper. Nós estamos discutindo o artigo 7C. Depois nós vamos passar para o... Depois nós vamos ao parágrafo 1º, que tem o destaque do colega Napoleão. Gostaria de pedir também destaque para esse. Perfeito, perfeito. Mas vamos antes resolver o 7C, para ir pela ordem. Alguns dos colegas querem se manifestar ainda sobre o 7C, que já temos, em princípio, dois encaminhamentos, um pela supressão e um pela manutenção. Então, eu pergunto para o colega Napoleão, o colega Fernando, se tem algum acordo, alguma terceira via. Por favor. Eu não conversei com o Fernando, mas conversei com a colega Gislaine. A questão que eu entendo é a seguinte. O problema, no caso do artigo 7C, é a forma como... A forma que é prevista no 7A, de encaminhamento, ela se adequa ao 7A, por quê? Porque é em primeira instância. Então, em primeira instância, a deliberação do plenário do CAU-BR pode ser por qualquer plenário estadual. Mas o problema do artigo 7C é que nós estamos tratando em grau de recurso. E em grau de recurso, quer dizer, se o plenário do CAU-BR, em sua maioria, está impedida, essa maioria está impedida de votar, de julgar, se for feito o mesmo procedimento, estabelecido no 7A, ora, então esse plenário não pode julgar, mas ele pode deliberar sobre quem vai julgar, de maneira, digamos assim, discricionária, porque vai ser colocado em votação pelo regimento do CAU-BR e encaminhado a um conselho estadual. Quer dizer, desta maneira, de certa forma, fica inadequado. Por quê? Porque o plenário pode deliberar por um conselho estadual e isso pode haver, de uma das partes, argumentação de que esse conselho que foi indicado poderá sofrer pressões do próprio plenário do CAU-BR. Poderá. Desta forma, a gente entende o seguinte, que se, no caso do artigo 7ºC, o encaminhamento ao estadual para julgamento de segunda instância, grau de recurso estabelecido, através do CAU-BR, fosse utilizando o mesmo artifício que a OAB utiliza, ficaria dada, assim, mais garantias, de não haver dúvidas sobre essa deliberação. Então, a OAB faz um sorteio. A OAB faz um sorteio em plenário, encaminhando para um OAB regional, estadual. Então, para não ter esse mesmo problema que foi colocado aqui, no artigo 7ºA, a gente estabeleceria uma distribuição de forma diversa no artigo 7ºC, desculpe, no artigo 7ºC, diversa do artigo 7ºA. Em vez de ser uma deliberação do plenário, por votação, logicamente, seria através de um sorteio no plenário do CAU-BR, para encaminhar um estadual para o julgamento de segunda instância. Bom, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, as questões que ficam é se isso, se essa proposta está se opondo ao previsto na lei, que decide, que orienta que o CAU-Brasil julgue em última instância, e, em segundo lugar, se o CAU-Estadual tem mandato legal para isso, para fazer julgamento em segunda instância. São essas duas dúvidas que se impõem. Eu não sei, essa lei da Ordem dos Advogados do Brasil, como é que ela trata o assunto, não sei, não conheço. Então, só essa dúvida que fica, que eu esperava que pudesse ter surgido alguma terceira via que resolvesse sem esse conflito. Só uma parte. a assessoria jurídica se reuniu antes da plenária agora à tarde, eu acho que eles têm algum parecer sobre isso. Está bem. Então, vamos ouvir, então, a pedida aqui da comissão. Microfone ali para o doutor Medeiros, já tem lá, né? Vamos lá, doutor Medeiros, boa tarde. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. Nós realmente dialogávamos aqui sobre essa matéria e por isso eu gostaria de dar um enfoque mais geral do que a gente conversou. Nós buscamos na Constituição o artigo 102, inciso 1º, alguma de suas alíneas diz que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar nos crimes comuns o presidente, o vice-presidente da República e os seus próprios membros. A Constituição, embora seja a norma de maior hierarquia, não cogitua a possibilidade de todos os membros do Supremo Tribunal Federal serem impedidos a ponto de não poderem julgar os seus próprios membros. E faz sentido a posição que a Constituição toma porque o impedimento é um fato. Como lembrou, acho que me parece o conselheiro Anderson, eu acompanhava pela internet mais cedo, ele é um fato. E eu até disse que eu não entendo nada de futebol e fui procurar saber o que era o impedimento. Então, o impedimento é ter a ausência de um jogador entre o goleiro e o adversário. Só existe essa possibilidade de haver impedimento. Não existe a possibilidade num campo de futebol todos os jogadores estarem impedidos. Da mesma forma que é difícil a gente imaginar que todos os membros de um plenário ou de um conselho estejam impedidos. E daí a gente pensa assim, mas e como a gente trabalha num caso em que todos os membros do colegiado assinaram uma petição contra um determinado profissional por um determinado fato. Ora, nós temos que ter mecanismos para distinguir entre o que é o impedimento real e o que é o impedimento criado artificialmente. quando eu tenho um litígio com uma determinada pessoa e gostaria de fazer uma denúncia contra aquela pessoa sou eu o impedido. Agora, quando todos os meus pares resolvem se associar a mim para declarar assinar a denúncia a gente tem que excluir essa categoria de impedimento dessas pessoas porque senão nós vamos estar sempre sujeitos aos impedimentos criados. Poderíamos até dizer assim olha, num determinado momento todos os membros efetivos do plenário assinaram a denúncia. Então, estão todos impedidos vamos adotar como solução a possibilidade de convocar todos os suplentes. Mas aí a gente pode ter uma outra situação em que os suplentes também assinam a denúncia. E daí nós não vamos ter solução para o problema. Os problemas se tornarão infindáveis. Então, a nossa norma que trata do impedimento é diz que está impedido de julgar a pessoa que firmou a denúncia, que assinou a denúncia, que foi signatária da denúncia. Mas a gente tem que restringir então esse vínculo da pessoa como envolvido na denúncia como aquela pessoa que tem interesse na denúncia porque os outros são apenas solidários na denúncia. E deveríamos então distinguir entre o impedimento originário que é o impedimento nato que está relacionado ao fato com aquele impedimento criado porque senão nós nunca vamos ter solução para todos os problemas. O ministro do Supremo pode ter um litígio com um determinado ele pode ser vítima de um outro ministro algum ministro dá um tiro nele ele sobrevive então ele está impedido para julgar. Agora se todos os ministros do Supremo resolvem solidariamente criar um processo contra aquele que foi o autor nós não teremos solução para esse problema porque nós teremos um impedimento artificial. Então nós temos que restringir o impedimento ao fato. O fato é o dano que uma determinada pessoa sofreu então é essa que tem o impedimento. Nós não podemos estender o impedimento a todos quantos queiram ser solidários na preocupação na causa no interesse de alguém. Porque a Constituição como se tem aqui não dá solução para um eventual impedimento de todos os ministros. o Congresso Nacional não dará a solução porque vai que todos os parlamentares resolvam assinar uma petição contra um determinado deputado daí para abrir um processo de cassação por quebra de decoro. Todos eles vão ser parte no processo e vão julgar porque não haverá impedimento deles. Então bom então nós temos uma geral sobre o impedimento e nós não podemos admitir a possibilidade de que o plenário do Cal Brasil abra mão da sua prerrogativa de instância recursal remetendo para uma instância regional. Conselheiro Fernando Costa lembrou bem se um conselho regional julga uma determinada matéria inegavelmente a matéria teria que vir para o conselho federal julgar e se nós transferirmos se o Cal Brasil transferir a um determinado conselho regional a competência de julgar um recurso nós estamos descumprindo o princípio federativo o plenário do conselho federal é composto por um membro de cada unidade da federação e o conselho estadual não tem essa representação portanto não teria legitimidade nenhum dos conselhos estaduais teria legitimidade para julgar em substituição o Cal Brasil então a única solução que eu vejo é a gente distinguir entre o impedimento verdadeiro e o impedimento artificial o impedimento criado sob risco de a gente não ter solução para o problema obrigado em discussão colega Gislaine eu faria essa mesma esse mesmo questionamento que a gente está fazendo no caso para o Cal BR do impedimento real e impedimento criado não é o nome para o conselho do estado porque no estado é a mesma coisa eu vejo como a mesma coisa se tem um impedimento e os outros colegas por algum motivo acompanham aquele que denunciou quem quer que seja não seria exatamente o mesmo caso ou seja o plenário do Cal do estado também não entra nesse mesmo tipo de critério pode se considerar o plenário como por exemplo de São Paulo vamos pegar o mais dramático os pequenos parece fácil mas os os calos maiores é a mesma situação daqui do Cal BR no caso lá em São Paulo 30 pessoas teriam que se considerar impedidas de votar não seria o caso de aplicar exatamente o mesmo raciocínio aplicável aqui ao Cal BR conforme as suas palavras o senhor pode continuar então doutor Medeiros penso que sim conselheira Gislaine é nesse sentido mesmo nós estamos estou tentando distinguir entre o impedimento verdadeiro e o impedimento criado o impedimento solidário que não está relacionado ao fato que deu motivo a denúncia eventualmente obrigado então doutor Medeiros obrigado colega Napoleão eu acho que em relação em relação a questão do recurso eu entendi que é razoável o parecer do nosso assessor doutor Medeiros é razoável em relação a situação de recurso porque houve sempre a denúncia implantada em primeira instância então mesmo que seja um conselheiro federal mesmo que tenha acontecido no plenário do CalBR a ofensa e mesmo que essa ofensa tenha atingido a todos não foi a ofensa de um conselheiro para outro não foi um que deu um tiro no outro mas foi um que cometeu uma uma ofensa a coletividade mesmo assim a primeira instância é o estadual né então em grau de recurso eu acho que que até cabível que o que o conselho assuma a responsabilidade sobre o julgamento em grau de recurso né mesmo sendo o denunciante digamos assim uma coletividade de conselheiros é existem também nos estaduais quer dizer esse caso concreto né em que há uma ofensa a coletividade do plenário tem é assim nós temos que ter esses mecanismos por quê porque é muito comum certos plenários inclusive os plenários legislativos não haver uma defesa uma defesa digamos assim da reputação né quer dizer alguém chega e diz assim todos os parlamentares são ladrões todos né e isso fica assim mesmo por quê porque essas instituições não tem como prática né defender a sua integridade integridade moral digamos né mas nós não podemos deixar que isso aconteça no cal né porque isso pode vir a acontecer houve situações no começo no primeiro no primeiro ainda voltando para o primeiro ano de mandato houve situações de pessoas colocaram na internet profissionais de arquitetura esses são os papas de área que vivem as custas né de gordas gordas diárias e inclusive ainda diziam assim com secretários à disposição quer dizer uma coisa esquisitíssima né que foi dito né isso foi dito na internet por pessoas de responsabilidade né de cargos e instituições civis profissionais e de certa maneira nós buscamos assim uma retratação e de fato até aconteceu eu posso testemunhar que uma das pessoas se retratou em público né mas poderia poderia de repente esse plenário ter decidido por uma denúncia por uma denúncia ética uma conduta que foi considerável irregular perante o código bom essa denúncia ela iria para o estadual né e lá seria julgada em primeira instância mas acontece também que plenários estaduais podem sofrer também determinadas agressões né que são falhas de conduta ética que não se espera de um profissional de arquitetura e urbanismo tanto é que o nosso código foi feito para isso né quer dizer e isso acontece né de fato de fato de fato há um acontecimento que até motivou toda essa discussão né então há situações que são assim em que a ofensa não foi exatamente a um conselheiro do estadual né ela foi a toda a coletividade de conselheiros e eles acharam e tem o direito de arguir né uma denúncia ética contra esse 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 profissional né então eu creio que a resolução deveria se manter em relação ao artigo 7º A né o 7º B já foi extinto né da proposta e realmente pela argumentação que o doutor Medeiros nos colocou que de fato esse debate aconteceu também na comissão houve um momento que a comissão pensava bom mas o plenário vai ter que assumir essa responsabilidade porque ele é última instância né e eu me lembro muito bem disso duas reuniões atrás salvo engano né e ficou essa situação como é que seria mas será que poderia eu mesmo comecei a começar a questionar isso né de certa forma mas eu eu estava questionando muito assim fazendo uma 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 autoanálise em cima de um de um argumento de suspeição né de um argumento de suspeição e não do impedimento como diz o doutor Medeiros impedimento de fato impedimento nato né então de fato eu creio que o 7º C poderia também ser extinto dessa proposta e ficaríamos com o 7º A né por quê porque existe conselhos que tem 60 membros mas existe conselhos que tem 5 né então a situação é muito diferente daqui do plenário que é um plenário paritário né de todos os estados da federação e federativo né então eu defendo esse encaminhamento perfeito então há acordo entre as duas propostas né pela supressão né do 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 7º C então eu pergunto para o plenário se o plenário acolhe então esse acordo né e votaríamos então a supressão do 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 7º C podemos votar então então entrando em regime de votação específico por contraste né os que estiverem de acordo com a supressão do artigo 7º C permaneçam como estão os que forem contrários por favor se manifestem levantando o braço abstenção então pronto então feito o acordo acho que foi positivo pois não Fernando é os parágrafos primeiro a terceiro eles se referiam ao 7º C mas na verdade eles devem estar referidos ao 7º A que eles regulamentam não ficam prejudicados permanecem né não ficam prejudicados tem uma discussão tem um destaque ainda no parágrafo primeiro do colega Napoleão e depois eu vou pedir só uma informação sobre o artigo segundo e aí poderíamos votar o parágrafo segundo não o artigo segundo o artigo segundo então parágrafo primeiro o colega Napoleão está inscrito na sequência o colega Oscarito a mesma preocupação do colega Oscarito em relação a esse critério de proximidade né o que é um critério aqui completamente vago né unidades de federação próximas quer dizer próximas quer dizer todas são né então se você retirar isso desse parágrafo não vai comprometer em nada o seu objetivo retirar o que retirar esse é esse próximas é entre as unidades da federação próximas ao KUF onde se originou o processo retirar o que o próximos e como é que fica aí vamos dizer apenas por economia né para CalBR ponto entre os CalBR ponto plenário do CalBR ponto por razão de redução de custos de deslocamento de pessoal tal por razões de redução de custos com deslocamento de pessoal realizando realização de oitivas e coletas de depoimento na fase de instrução do processo o KUF a ser indicado na sessão plenária do CalBR acima referido deverá ser escolhido entre as unidades da federação próximas ao KUF onde se originou o processo ético disciplinar a ser julgado se parar em CalBR fica incompleto né colega uma parte aqui depois eu remeto a você colega Maria Elisa se é para constar na resolução que é para reduzir o custo então em vez de falar próximas eu devia falar aquelas que representam menor custo de deslocamento porque às vezes você é vizinho e tem que ir lá no outro estado para poder voltar para cá não é vizinho do Amazonas em Manaus é sempre complicado mais longe colega Oscarito eu acho que esse próximo estava se referindo a parte geográfica geográfica naturalmente mas eu acho que a questão mais apropriada seria um cal similar em termos de quantidade de membros de conselheiros e também em vez de próximo poderia assimilar ou aquele que dá menor custo eu acho que a questão de similaridade entre um cal e outro é importante outra coisa que eu gostaria de destacar eu acho que o cal BR em sessão plenária me parece que ainda não tem a prerrogativa de compulsoriamente indicar um cal que vai aceitar o processo porque cada cal tem as suas demandas eu não sei se ele é obrigado a aceitar posso esclarecer Oscarito? eu acho que na verdade sim porque o cal BR compete fazer esse tipo de norma e os cal estaduais vamos dizer tem que aplicar então por esse aspecto sim é da responsabilidade desse cal BR de acordo desse cal Brasil de acordo com o que está estabelecido na lei nas prerrogativas e atribuições do cal Brasil eu acredito que um processo mais lógico seria antecipadamente se selecionar alguns cal que possam eventualmente fazer essa parceria com antecedência e definir que aquele grupo de cal ou pela similaridade ou pela proximidade estariam dispostos a fazer essa parceria recíproca quando tiver um processo vai para esse determinado cal e não escolher assim em um momento uma forma aleatória obrigado Oscarito colega Contier eu acho que se cortar ali em cal BR perde o sentido todo o parágrafo o que eu acho é que a redação poderia ser feita diferente que o cal BR escolherá o cal F assediar a causa tendo em vista a otimização de recursos econômicos financeiros e logísticos é a sugestão de Maria Elisa também será que alguém pode propor uma redação o colega Fernando Costa está enquanto Fernando pois não Napoleão você já foi nomeado redator é de que esse critério esse critério também considere a possibilidade do conselho arcar com esses custos adicionais porque há conselhos que tem situação assim digamos mas os custos de deslocamento essas coisas são do cal de origem conforme vocês determinaram até porque o cal de origem tem que bancar o aí quem mandou o problema é deles eu queria então aproveitar Napoleão só para um esclarecimento aqui no artigo segundo o texto da resolução cal BR número 25 de 2012 consolidado com as alterações de que trata essa resolução será publicado no sítio eletrônico do cal BR na internet esse procedimento já é adotado o que é assim como publicar no diário oficial da união quando é resolução então será que é necessário também esse artigo acredito que não acredito que não acredito que não está certo então está então está aí então na sequência a gente podemos então já consultar o plenário aqui tendo a anuência aqui do relator então eu consulto o plenário aqui se podemos suprimir também o artigo segundo já que é uma prática e o cal já tem a obrigação de publicar no diário oficial da união também além disso que está sendo feito aí podemos posso consultar o plenário então os que estiverem de acordo com a instituição permaneçam como estão os que forem contrários por favor se manifestem levantando o braço abstenções então pronto então fica mais sintética ainda a resolução vamos aguardar aqui o redator pode fazer a leitura eu peço que o pessoal de apoio que conforme for sendo feita aqui a leitura que vai redigindo ali como parágrafo primeiro alternativo como parágrafo primeiro A para que os colegas possam ver na tela em outra cor por favor então vamos lá Fernando na indicação na indicação na indicação do do CAU-UF para instrução e julgamento do processo vírgula são os termos que estão no 7A a plenária do CAU-BR deverá considerar a redução de custos aí copia o que está lá a redução de custos com deslocamento de pessoal via realização de oitivos e coleta de depoimento isso aí já está digitado é só copiar a redução de custos com deslocamento de pessoal realização de oitivos e coleta de depoimento ponto ponto o menor custo deverá considerar o menor custo em vez de redução ou menor custo com deslocamento ou menor custo 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 é custo com deslocamento de pessoal realização de a gente certo o relator acolhe sim então acho que temos acordo aí nesse item aí então é uma emenda substitutiva então vou consultar o plenário também por contraste então em regime de votação os que estiverem de acordo com a emenda substitutiva apresentada parágrafo 1º a permaneçam como estão os que forem contrários por favor se manifestem abstenções então pronto então permanece o parágrafo 1 a e elimina-se o parágrafo 1º está bem pode riscar o parágrafo 1º isso bem não não tendo mais não temos mais destaques então pergunto aos colegas se estão informados se alguém quer algum esclarecimento adicional algum dos conselheiros não podemos entrar em regime de votação então peço que peguem o o pequeno objeto de votação eu não sei o nome dessa coisa até hoje bagulhinho o vulgo bagulhinho bagulhinho é outra coisa é melhor esse objeto era no tempo da faculdade não ainda mais que essa plenária é gravada então vamos dizer eu acho que nós vamos ter vamos dizer apenas o vamos dizer como já houve acordo com a comissão de ética isso pode substituir os que estiverem de acordo com a vou terminar ali isso pronto pode colocar o mapinha de votação embaixo isso então vamos lá os que estiverem de acordo com a com o voto alternativo aqui discutido e emendado votam um sim os que foram contrários dois não três abstenção então todos estão prontos então em regime de votação por favor digitem o voto deve ter que levantar um pouquinho mais ali porque não está tendo espaço provavelmente mais um pouco o que houve ali não está aparecendo o resultado apareceu o que votou porque está vendo mas não apareceu o número mil cento e um então eu suspendo vamos suspender a votação aqui um instante aguardar ali a tecnologia se adequar ao nosso interesse aqui mas tem o registro o resultado tem mas tem o registro correto da votação mas nós precisamos ter para a folha de votação não, eu suspendi a votação eu suspendi para ver a adequação ali já podemos? então vamos lá vamos entrar então de novo em regime de votação peço aos colegas que digitem seus votos sim agora sim Alagoas ausente Distrito Federal Santa Catarina ausente Rondônia Rondônia está ausente pronto todos votaram então encerrado o processo de votação resultado 23 votos sim e uma abstenção pronto então aprovada a matéria folgada por 100 votos contrários 100 votos contrários então cumprimento a comissão o relator Napoleão e Renato Nunes e os colegas do plenário que contribuíram para o aperfeiçoamento do voto alternativo item 6.2 projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 88 584 de 2013 também da comissão de ética e disciplina eu pergunto ao coordenador da comissão de ética se há necessidade de sigilo ou se nenhuma das partes solicitou presidente na última na última reunião da comissão a gente discutiu isso e nós concluímos doutor Eduardo está aqui pode me ajudar que todo processo ético é cisluz não é o que diz a lei pois é mas o problema é que qualquer processo ético pode ter uma sanção apenas reservada e se ele está sendo transmitido ele deixa de ser reservado então enquanto ele estiver sendo julgado como que a gente vai transmitir e depois aplicar uma sanção reservada mesmo que não peça é contraditório porque ele passa a ser público todo mundo que estiver assistindo automaticamente toma conhecimento do processo então enquanto ele estiver tramitando porque nós temos sanção reservada sanção pública aí nós temos suspensão que pode ser temporária ou permanente temos a multa que é a única que culmina com qualquer outra delas então enquanto o processo estiver em trâmite ele não pode ser público se ele não pode ser público ele não pode ser e estar sendo filmado bem vamos lá colega Fernando Costa eu acho que essa discussão a gente já já teve aqui também até o momento que a gente decidiu transmiti-la naquela última vez e um dos argumentos até o Supremo Tribunal julga lá processos que podem resultar em absolvições mas o julgamento é público e uma das propostas que eu lembro que foi aventada aqui é na hora da da exposição do processo ser omitido o nome e o estado o nome do acusado e o estado onde está sendo oriundo o processo dessa forma a gente estaria preservando a identidade da pessoa que está sendo acusada está em julgamento mas não estaria dando um sigilo de um processo que não foi pedido o sigilo então eu acho que dessa forma após a decisão final ele tornaria tornaria público o nome e o estado da pessoa mas tivemos essa discussão eu lembro bem perfeito porque senão teremos que realmente fazer uma discussão específica para deliberar porque a lei é clara a lei determina que só serão sigilosos aqueles em que uma das partes solicitar e é a lei a nossa carta maior aqui dentro então acho que não pode uma decisão da comissão alterar uma orientação da lei precisaríamos ter uma discussão mais profunda do que já tivemos inclusive para tratar disso mas vamos lá vamos ouvir o plenário então colega Wellington na sequência colega Gislaine é só em cima da fala do conselheiro Fernando que ele na verdade não deixa de ser temerário mesmo você excluindo ou pelo menos mantendo em sigilo o nome e o estado porque no próprio calor da discussão quem faz parte da própria comissão pode num vacilo simples acabar falando algum item que na verdade vai trazer então só se também lá na própria comissão de ética já tivesse chegado dessa forma sem o conhecimento para os conselheiros porque a partir do momento que vem pra cá por qualquer outra discussão por algum momento por alguma explicação todos nós somos passíveis disso pode rolar o nome então não vejo segurança dessa forma e eu contribuo com a com a com a conselheira quando ela diz isso mesmo quando contrário lá mas o o plenário eu acho que está acima disso para a gente poder discutir não é? não acima da lei nós precisaremos discutir e ver direito como abordar isso porque a lei é muito específica que todas as sessões do conselho são públicas e no caso dos processos éticos serão sigilosos aqueles em que uma das partes solicitar uma das partes interessadas uma das partes interessadas se nenhuma das partes interessadas diretamente interessadas solicitou o sigilo poderemos nós determinarmos o sigilo e perder a expressão pedagógica que o próprio julgamento debate discussão sobre um procedimento de um colega para influenciar os demais para que os demais saibam como se avalia como se julga a responsabilidade de cada um e os próprios atos entenderem que determinados atos são ou não são prejudiciais a profissão há também essa nós até já discutimos também a importância do caráter pedagógico de um debate desse tipo e eu reitero quer dizer de um lado temos a lei concordo plenamente com os seus argumentos e de outro temos os dois interessados os dois interessados eu concordo plenamente com o que o senhor está falando o que o senhor falou mas levando em consideração ainda a possibilidade de uma sanção reservada sim mas o nome não é exposto como já está inclusive pode colocar na tela o processo vamos ver se a gente não vacila colega Gislaine é muito difícil colega Gislaine bom eu só queria a minha preocupação como presidente do conselho vamos dizer balizar lembrar ao conselho nas determinadas responsabilidades que nós temos naturalmente o conselho decide o conselho delibera nosso regimento não estabelece que o presidente possa vetar é o conselho que decide agora é minha obrigação lembrar determinados limites que nós temos na nossa decisão se o plenário decidir contrariamente a esses limites entender que pode ultrapassar esses limites naturalmente a sabedoria coletiva certamente se sobrepõe a do que tem responsabilidade de coordenar os debates então a minha preocupação em colocar isso é apenas essa naturalmente o plenário vai decidir colega Gislaine na sequência o colega Napoleão depois o colega Luiz Afonso presidente e colegas eu gostaria de refletir aqui se o fato de nós termos a plenária pública como é e tem que ser a não ser no caso de solicitação de algum tipo de sigilo nesse sentido isso tem alguma interferência com o fato da gente transmitir ou não a plenária ou seja o fato dela ser pública a transmissão ou não dá o caráter de publicidade ou tira o caráter de publicidade dessa plenária ou seja o que que determina que ela é pública é o fato de efetivamente ser pública porque é ou o fato de ser transmitida aqui conforme a gente tem eu acho que talvez a gente pudesse manter o caráter público que é sem a transmissão concordo então vamos lá chega a ordem colega Napoleão depois colega Luiz Afonso depois colega Anderson Realmente nós na última reunião da comissão nós tratamos dessa questão do julgamento do processo ético em plenário inclusive nós convidamos a colega Gislade mais uma vez ela esteve presente e foi concluído o seguinte dadas as demandas que a COA tem em relação dada as demandas da COA em relação ao regimento a previsão para a alteração do regimento geral seria para o final do ano então nós concluímos assim coletivamente em acordo com a coordenação da COA de a comissão de ética fazer uma proposta nós vamos trabalhar essa proposta em algumas reuniões e trazer ao plenário uma proposta de julgamento no plenário quer dizer todas essas nossas interrogações permanecem permanecem agora os argumentos colocados aqui a meu juízo eles todos tem uma validade quer dizer do mesmo modo que a gente quer preservar digamos assim a imagem das pessoas que vão ser colocadas submetidas a um recurso principalmente em que em alguns casos a proposta que vem da comissão é de suspensão da sanção e a sanção é uma advertência reservada aconteceu aqui já isso aí então mais do que nunca é necessário manter a reserva sobre o nome das pessoas por outro lado quer dizer a tecnologia da transmissão permite que a nossa transparência dos nossos atos fique mais mais colocadas para o público para o interesse público então hoje você pode ter pessoas assistindo essa plenária e vendo como é que se delibera os encaminhamentos os debates que nós temos e de maneira muito clara inclusive os nossos defeitos que essa é a preocupação que a comissão traz eu queria colocar isso aqui não vou citar nomes mas dizer que eu fiquei realmente constrangido na plenária anterior em que um dos processos que foram debatidos houve expressões de conselheiros assim não vou dizer de conselheiros vou dizer de um pelo menos que realmente foi uma situação constrangedora em relação a comentários sobre a causa sobre os fatos que são relatados no processo a gente tem que ter uma postura essa é a preocupação certo tudo bem que a gente eu acho que dentro de fazer a contabilidade do risco vale o risco de deixar de deixar na internet desde que a gente mantém essas estágias aí e respeite e tenha muito cuidado para não haver deslize decoro e tenha o decoro e tenha o decoro porque não se pode levar na brincadeira qualquer eu gosto não sou contra piada eu sou uma pessoa muito séria na verdade mas as pessoas fazem piada não tem problema mas em determinados momentos piada na hora do processo ético a gente tem que ter cuidado eu só queria colocar nesses termos aí eu acho que a gente pode conduzir assim minha proposta de condução é essa mas todo mundo aqui no momento que começa a discussão a gente tem que ter esse decoro necessário é isso eu compartilho da opinião do colega Napoleão aliás não só nas discussões dos processos éticos no geral mesmo qualquer brincadeira que a gente faça que seja naturalmente que possa evitar o mau gosto e a agressão à distância nós temos inscrito ainda o colega Luiz Afonso e o colega Anderson ainda necessário após a manifestação do coordenador o presidente eu só queria eu queria concordar com a Gislade que a gente podia fazer esse tipo de julgamento desde que não fosse transmitido entendeu não fosse transmitido via online e o processo se reunia só aqui depois da como é que se diz do julgamento se for pública vai ter que ser publicado a minha posição é parecida com a da Gislade que se desligasse essa câmera esse negócio para mim bom então vamos ter que votar daqui a pouco porque temos dois encaminhamentos um para desligarmos a transmissão direta e outro para analisarmos da maneira como está na tela mantendo vamos dizer tarjado sem dar conhecimento ao nome do denunciante ou do denunciado só um minutinho nós provavelmente teremos que votar aqui nós temos inscrito ainda o colega Anderson e agora a colega Lana primeiro então pela ordem colega Anderson na sequência a colega Lana eu gostaria de encaminhar uma defesa com relação a discussão sendo transmitida eu acho que se tomarmos os cuidados que estão sendo tomados ao omitir os nomes das partes todo o restante do processo de discussão desse processo aqui é de interesse coletivo educativo saber como nós estamos avaliando essas questões éticas é de interesse coletivo é de interesse dos causos dos estados é de interesse da sociedade desde que obviamente a parte não peça sigilo total mas tomando cuidado como Napoleão como você ponderou presidente com relação ao decoro acho que o processo de discussão saber como cada um aqui pensa age expõe as suas ideias é papel nosso deixar isso bem transparente bem transparente uma situação ou outra com relação a dados que venham a ocorrer no voto na deliberação eu estava até conversando com o doutor Medeiros ali isso é da vida citar o local são fatos e que não precisam ser escondidos desde que de fato a parte não peça sigilo eu gostaria de encaminhar nesse sentido que a gente faça as análises as ponderações as avaliações inclusive o voto sendo transmitido normalmente simplesmente omitindo o nome das partes obrigado Anderson colega Lana bom eu não eu até concordo com o conselheiro Anderson só que assim como eu já venho de comissão de ética de conselho estadual e agora no conselho federal e como são assuntos extremamente difíceis de ser tratados vários conselhos muitas vezes até julgam o processo correto e aplicam funções erradas há um desconhecimento ainda em que pese mesmo a gente ter feito fazer esses seminários todos que a gente tem feito porque são questões complicadas as sanções são complicadas não é fácil você relatar um processo porque ele tem muitos termos que são jurídicos então todos os conselhos têm acessão jurídica assim como a gente tem mas são processos complicados e eu não conheço nenhum conselho agora estou falando até pela minha experiência que quando o denunciado é chamado pela denúncia é dito a ele que ele pode solicitar o sigilo certo? então eu acho que sim a gente está precisando ainda porque não adianta a gente falar assim que todo conselho todo conselheiro deveria saber a gente sabe que todo mundo deveria saber a legislação brasileira e tudo mais mas nem todos têm conhecimento absoluto sobre todas as coisas que deveriam acontecer e eu acho que eu penso pela minha experiência não é eu acho de um achismo mas pela minha experiência de conselho que deveria ser dado ciência então as pessoas não estou discordando disso não mas deveria ser dada ciência as pessoas no ato da denúncia ou da da defesa de que elas podem solicitar o sigilo do processo bem não temos mais inscritos colega Gislene apenas uma observação não foi feita uma proposta foi apenas discutida uma questão de se o público reflete ou não a questão da transmissão não há uma proposta nesse sentido mas houve sim o colega Luiz Afonso da minha parte não o colega Luiz Afonso e acho que não presidente eu disse que acompanharia a Gislene só que eu acharia na minha opinião que deveria ser como é que se diz ser desligado mas o Anderson me convenceu que se manter o decoro e a ética aqui no plenário eu acho que poderia ser assim eu retiro eu entendo obrigado Luiz Afonso então fica com os devidos cuidados o processo em sinal aberto para tirarmos partido também de tudo que foi discutido e falado aqui pelos colegas agora eu chamo a atenção então vamos dizer chamo a atenção não renovo do que já foi dito aqui que essa fiscalização sobre o nosso próprio procedimento aqui dentro sobre o nosso decoro sobre a maneira de nós lidarmos com esse com qualquer assunto aqui é da responsabilidade da mesa e principalmente do plenário acima da mesa do plenário então nós mesmos devemos nos observar e ver se estamos tratando esses assuntos todos da maneira adequada correta e até aqui nesses mais de 3 anos tem sido assim com rara exceção que confirma a regra geral de um comportamento adequado e de enfim de procedimentos direitos bom então não precisaremos votar agora poderemos retornar então ao ponto de pauta eu passo a palavra ao coordenador da comissão para apresentar o assunto e encaminhar ao relator definido item 6.2 colega Napoleão relato da conselheira Cássia processo eu passaria a palavra para a conselheira fazer o relato obrigado Napoleão boa tarde a todos vamos lá processo protocolo fiscal número 88 584 2013 o assunto é processo ético em grau de recurso relatora Ana de Cássia Abdala Bernardino trato presente processo de recurso interposto pelos denunciados em face da decisão do plenário do Cal Minas Gerais que aprovou a deliberação plenária número 155 2014 que considerou que os denunciados cometeram falta ético-disciplinar aplicando a sanção de advertência reservada em 23 de junho de 2013 o denunciante apresentou denúncia ao CalMG onde alega possível infração ética por parte dos arquitetos e urbanistas folha 3 a 18 o denunciante alega que os denunciados foram contratados em abril de 2011 para elaboração de projeto de reforma de consultório odontológico entretanto os profissionais após concluir o projeto não apresentaram a vigilância sanitária para obtenção de alvará sanitário apresentou além de cópia do contrato para elaboração de projeto arquitetônico entre as partes assinado em 12 de abril de 2011 folha de 10 a 13 cópia da proposta de honorários e prestação de serviços datada de 20 de janeiro de 2011 folha 6 a 9 embora sem assinatura dos arquitetos e sem o devido aceite pelo contratante neste caso o denunciante a denúncia recebida pelo presidente do CalMG foi enviada à comissão de ética em 11 de julho de 2013 que encaminhou aos denunciados os ofícios sede número 329 2013 e 330 2013 ambos de 23 de julho de 2013 recebidos respectivamente em 26 de julho e 29 de julho de 2013 onde solicita informações sobre o projeto objeto da denúncia bem como sobre a situação da liberação do alvará sanitário folhas 20 a 23 o denunciante foi informado por meio do ofício sede número 432 2013 de 2 de setembro de 2013 recebido em 4 de setembro de 2013 sobre a tentativa de promover conciliação entre as partes porém sem manifestação dos denunciados folha 24 e 25 em 21 de outubro de 2013 a sede admite a denúncia folha 26 a 29 deliberando pela instauração de processo de infração ético disciplinar nomeando como relator de processo a conselheira Ana Paula Costa Andrade os denunciados foram informados do acatamento da denúncia por meio dos ofícios sede 541 2013 e 539 2013 de 21 de outubro de 2013 recebidos em 24 de outubro de 2013 folhas 30 e 35 o parecer da relatora emitida em 9 de dezembro de 2013 a sede Minas Gerais folha 36 e 37 sugere o envio aos denunciados para melhor esclarecimento dos fatos as seguintes questões a denúncia relata um a denúncia relata falta de acompanhamento técnico no desenvolvimento da reforma do consultório odontológico do denunciante que por consequência ocasionou em um resultado em desacordo com o projeto o que o senhor tem a relatar sobre isso sendo de sua 2 pergunta 2 sendo de sua responsabilidade o encaminhamento do processo visando a liberação do alvará sanitário e tendo o denunciante exposto que ainda não o tem o que o senhor tem a esclarecer sobre isso no mesmo dia o coordenador adjunto da sede Minas Gerais conselheiro Ademir Nogueira de Ávila envia aos denunciados através do ofício 601 de 2013 as questões acima destacadas que as recebem em 12 de dezembro de 2013 folha 38 a 40 como não houve manifestação dos denunciados aos questionamentos a relatura do processo em 17 de março de 2014 conclui em seu parecer ser favorável aplicação de advertência reservada aos denunciados pela falta de cumprimento do inciso 12 do artigo 18 da lei 12.378 2010 que considera infração disciplinar abre aspa não efetuar registro de responsabilidade técnica quando for obrigatório fecha aspa ponto este parecer foi aprovado pelos conselheiros presentes na sede encaminhado ao plenário do CAL Minas Gerais nesta reunião sofreu pedido de vistas pela conselheira Andréa L. Vilela Ruda que emite parecer em 14 de abril de 2014 onde concorda com o parecer apresentado pela conselheira Ana Paula Costa Andrade mas pondera a falta de reconhecimento por parte dos denunciados da autoridade que representa o conselho de arquitetura e urbanismo CAL observada pela falta de atendimento às solicitações feitas por este durante a tramitação do processo e entende que por tal razão deve também os denunciados serem sancionados neste caso com advertência pública folhas 44 e 45 entretanto a decisão plenária do CAL-MG número 155 2014 de 14 de abril de 2014 folha 46 deliberou-se somente pela aplicação da advertência reservada aos denunciados em 23 de abril de 2014 com o meio dos ofícios presidência número 284 2014 283 2014 as partes foram informadas com comprovação de recebimento respectivamente em 29 e 28 de abril de 2014 conforme documento apresentado nas folhas 47 a 50 em 15 de maio de 2014 os denunciados apresentaram o recurso folha 51 onde alegam que cumpriram o contrato firmado já que realizaram os desenhos necessários à emissão de alvará sanitário e que não eram os responsáveis pelo encaminhamento destes para aprovação conforme estabelecido entre as partes no documento contratual por meio do ofício presidência número 477 de 2014 de 9 de julho de 2014 o presidente do Cal Minas Gerais Joel Campolina comunica o recurso impetrado pelos denunciados e encaminha à presidência do CalBR o processo físico número 88 584 2013 e o trâmite por meio eletrônico pelo sistema SICAL folha 55 o denunciante alega que os denunciados foram contratados em 12 de abril de 2011 para elaboração de projeto de reforma de consultório odontológico entretanto os profissionais após concluir o projeto não apresentaram a vigilância sanitária para obtenção do alvará sanitário para tanto apresentou cópia de contrato entre as partes no qual não consta o objeto das alegações ou seja que os denunciados não cumpriram os serviços que foram ora contratados o contrato assinado traz estabelecido claramente no item 2 folha 10 seu objeto abre aspas a elaboração de projeto arquitetônico de reforma de uma sala comercial para implantação de consultório odontológico fecha aspas e continua no item 3 quando trata da descrição dos serviços a referenciar as etapas relativas ao desenvolvimento de projeto arquitetônico do estudo preliminar ao projeto executivo sem contudo mencionar a elaboração de desenhos requeridos para a liberação de alvará sanitário exigidos pela vigilância sanitária conforme informado pelo denunciante também não há no contrato a obrigatoriedade dos arquitetos em regularizar a obra na prefeitura local ou qualquer outro órgão nem de exercer a direção geral da obra ou fiscalização arquitetônica do próprio projeto muito pelo contrário o item 6 folha 12 os destacam como serviços não incluídos no projeto arquitetônico abre aspas podendo ser firmados facultativamente entre as partes sendo objeto de outro contrato desta maneira a denúncia apresentada foi pautada apenas na proposta de honorários e prestações de serviços na cláusula 2 documento anterior ao contrato que no meu entender não possui legalidade superior ao contrato firmado em abril de 2011 portanto não deve ser considerado a conclusão levada ao plenário do caum g tanto pela relatora da sede minas gerais conselheira ana paula como pela conselheira andréia vilela ruda que pediu vistas ao processo é pela aplicação de sanção disciplinar a primeira pela advertência reservada citando o inciso 12 artigo 18 da lei 12.378 2010 pela falta de registro de responsabilidade técnica RIT e a segunda pela advertência pública justificando que além do observado pela sede minas gerais ocorreu descumprimento do princípio 6.21 e das regras 6.21 e 6.2 item 6 do código de ética que trata das obrigações para o conselho de arquitetura e urbanismo CAU entretanto a decisão plenária CAU-MG número 155 de 14 de abril após os argumentos apresentados deliberou pela aplicação de advertência reservada baseando no descumprimento da lei 12.378 2010 através do inciso 9 10 do artigo 18 que trata da observância observância das normas legais pertinentes na execução de atividade de arquitetura e urbanismo e de ser decidioso na execução do trabalho respectivamente como também da resolução número 34 artigo 43 inciso 2 que considera revel o denunciado que se intimado não apresentar defesa considerando a fragilidade dos argumentos apresentados pela sede de Minas Gerais para admissibilidade do processo por falta de ética disciplinar já que não foi encontrado no contrato firmado entre as partes nada que comprovasse o descumprimento objeto da denúncia descaracterizando o seu enquadramento nos incisos 9 e 10 do artigo 18 da lei 12.378 2010 considerando que a falta de RRT na data da denúncia interposta ao CAL Minas Gerais além de não ser objeto desta não deveria ser considerada nos relatos apresentados já que a lei 12.378 2010 não estava em vigência considerando que a não apresentação de defesa por parte dos denunciados conforme argumentado na deliberação plenária 155 2014 do CAL MG não comprova necessariamente desrespeito ao conselho considerando o fato dos denunciados terem se tornado revés pela não apresentação da defesa não confirma de pleno direito as afirmações do denunciante uma vez que não sofrem os efeitos da revelia nos termos dos artigos 60 e 61 da resolução confeia 1004 2003 voto concluímos que a conduta dos profissionais denunciados foi correta diante dos fatos portanto não podem ser sancionados pelas infrações éticas apontadas na deliberação plenária 155 2014 do CAL MG assim sendo opinamos pelo cancelamento da penalidade de advertência reservada aplicada aos denunciados e o arquivamento do presente processo Brasília 10 de abril de 2015 Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino no conselheiro federal relator obrigado Cássia em discussão tem escrito o colega Anderson palavra com plenário iniciando pelo colega Anderson na sequência o colega Manoel colegas primeiro eu queria uma reflexão aqui do da assessoria jurídica a respeito dessa nossa conduta em que pese o tarjamento aqui ser tarjado os nomes das partes eu acho que os conselheiros federais deveriam saber os nomes das partes em off para que a gente possa inclusive julgar o procedimento que nós acabamos de discutir sobre o impedimento e sobre a suspensão eu não sei o nome das partes eu não sei se estou impedido e não sei se eu sou suspeito então eu gostaria de uma reflexão com relação a isso antes que a gente começasse o processo de discussão e a votação acho que seria prudente desligarmos a transmissão serem revelados os nomes para que nós possamos fazer análise sobre esses dois quesitos e a partir daí a gente discute isso ou não é em presidente eu estava aqui dialogando com o colega Anderson porque o ponto que ele levanta reabre discussão reabre discussão eu fiz um consultei a ele se ele não sabendo quem são os denunciantes e denunciados se ele poderia estar impedido já que ele vai estar votando exclusivamente com a sua consciência em função dos fatos relatados o colega entende que não que poderia insisto porque vamos ter que discutir novamente esse assunto eu explico presidente não é nem pela suspensão mas é pelo impedimento que não depende da minha vontade eu posso estar impedido em votar se eu não conheci os nomes independe da minha vontade às vezes eu quero votar mas eu estou impedido e posso ser impedido por qualquer conselheiro aqui é por isso que eu faço questão de conhecer os nomes então vamos lá em discussão então meu voto pode ser decisório meu voto pode ser o fiel da balança na decisão de uma senhora pública só um minuto por favor Oscarito só um minutinho vamos pela ordem vamos pela ordem de inscrição o colega Anderson vai concluir a fala dele o colega Napoleão está inscrito na sequência o colega Oscarito ah perdão o colega Manuel o colega Manuel está inscrito o colega Anderson está inscrito Napoleão Oscarito vamos pela ordem temos tempo para que todos se manifestem aqui então vamos garantir a conclusão da argumentação do colega Anderson na sequência vamos ouvir o Manuel Napoleão e Oscarito bom então primeiro ponto é esse eu precisava de um esclarecimento antes que eu proferisse o meu voto certo precisava de um esclarecimento sobre isso antes que eu proferisse o meu voto pelo simples fato de eu poder estar impedido contra a minha vontade estar impedido de proferir o voto vamos lá segundo ponto é de fato sobre a reflexão do relato e do caso que está em tela fico aqui pensando se o fato de o objeto a ser contratado o objeto que foi contratado não está explícito explícito no contrato de que ele não iria fazer os procedimentos de aprovação nos órgãos competentes exclui o dever profissional de fazê-lo ou de informá-lo porque não estando explícito pode estar implícito isso para o cliente como é que eu projeto algo para alguém sei técnico que sou conhecedor da legislação que sou que este meu serviço dependerá de licenciamento em órgãos públicos e ainda assim o faço o serviço ao cliente no meu entendimento caso a aprovação nos órgãos públicos os licenciamentos necessários por exemplo fosse a crescer no valor da proposta eles deveriam estar explícitos para que assim ficasse absolutamente claro que a opção de não fazer o licenciamento é do cliente mas eu não sei se o cliente sabia neste caso se ele se esse serviço precisaria de licenciamento e nem se ele foi informado por esse profissional acho que é dever do profissional informar essa situação ao seu cliente então o simples fato de não constar a obrigatoriedade no contrato não quer dizer que o licenciamento não deveria ser feito pelo cliente pelo profissional porque poderia estar implícito para o cliente que ele iria fazê-lo essa é a minha dúvida se há no processo essa situação e a minha reflexão a respeito desse assunto obrigado Anderson colega Manuel bom na mesma linha do Anderson ele acabou falando tudo aquilo que eu estava pensando aqui eu acho que com relação a esse voto de cancelamento eu acredito que o profissional quando ele ele é contratado com um determinado serviço ele é obrigado a saber sabe pelo menos orientar o o o o contratante da necessidade dessas aprovações eu acho que nesse caso aqui eu eu não votaria na penalidade no cancelamento eu acho que tem ele tem ele tem que ser punido por ele ser um profissional entendeu pelo exercício do 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 mesmo não tendo contemplado ele devia orientar você quer ou não quer agora se não quer deixe no contrato que não há necessidade mas eu acredito que ele como profissional deveria proceder dessa maneira obrigado bem a relatura da matéria a qualquer momento naturalmente pode pedir a palavra para esclarecer e a Cássia levantou solicitou já há diversas vezes então colega Cássia é é conselheiros eu entendo a preocupação de todos vocês é e a minha também foi essa eu li e reli esse processo quatro vezes quatro vezes o contrato esse processo está aí o contrato que este profissional fez com este contratante está muito claro quanto o o profissional saber da legislação local para fazer o seu projeto executivo isso é óbvio e em nenhum momento o denunciante no processo disse que o que o projeto foi a aprovação e não foi aprovado o denunciante eu fui pelos fatos e os fatos apresentados no processo são o seguinte existe uma denúncia contra dois arquitetos que não cumpriram um contrato e daí quando você lê o contrato você não acha o descumprimento do contrato e daí você vê que o denunciante está se reportando a uma um documento anterior que nem a assinatura dele tem e nem dos arquitetos que é uma proposta em janeiro anterior a um documento contratual então o documento contratual ele é claro e ele traz uma cláusula específica dizendo o que se o contratante quisesse que eles fizessem o acompanhamento da aprovação nos órgãos e a fiscalização do seu projeto em obra eles assim o fariam então no meu entendimento eu quando julgo um processo eu estou julgando o mérito dele através dos documentos ali colocados eu não posso ficar fazendo aí uma elucubração ou imaginando que o projeto da pessoa apresentada não estava aquém de ser aprovado até porque nos autos não tenho nenhuma negativa da agência da vigilância sanitária eu só tenho a denúncia de um proprietário em cima de um contrato firmado e assinado por ambas as partes então eu me ative a esse documento contratual que no meu entendimento mesmo não sendo advogada eu acredito que ele sobrepõe uma proposta de serviço então o senhor me desculpe os senhores mas eu acho que a gente está alongando uma discussão sinceramente que não está no mérito do que foi aqui explanado nem do que foi analisado pela comissão obrigado Cássia colega Napoleão pela ordem na sequência colega Oscarito eu acho que essa discussão que a Cássia colocou claramente um problema demonstra da nossa fragilidade em relação a esse processo de julgamento e aos processos de julgamento nós não definimos ainda como é que se dá esse julgamento realmente nesse plenário ora a conselheira Cássia ela recebeu esse processo há dois meses ela recebeu esse processo e passou um mês estudando o processo e na reunião que ela deveria apresentar o relato ela pediu mais um prazo dada a complexidade das informações e as contradições dentro desse processo que tem cerca de 700 páginas onde se viu a fragilidade de como esse processo foi encaminhado no caldo de origem e eu não é o primeiro eu particularmente vejo a necessidade cada vez mais discutirmos com os estaduais a respeito da seriedade e do compromisso e de certa maneira da assessoria que temos que ter ao fazermos esse tipo de encaminhamentos processuais de tal forma que não se pode estabelecer arbitrariedades como porque não respondeu ao caldo merece uma advertência pública isso um plenário delibera a revelia do código de ética a revelia do processo a revelia do denunciante porque havia uma vontade talvez inconsciente de punir então essa postura punitiva assim vamos nos autos flagelar em público dizendo que nós não prestamos e que nós somos irresponsáveis quer dizer a alegação era de que esses profissionais tinham sido irresponsáveis mas esse trabalho que foi um trabalho que demorou dois meses de investigação em cima do que se pode investigar e o que é que se pode investigar aqui o que se pode investigar aqui é o que consta nos autos são esses fatos que estão lá não que a gente possa imaginar nós não temos o direito aqui de fazer oitiva nem chamar a investigação porque isso foi feito lá isso foi feito lá e nada foi constatado de irregularidade agora nós não podemos supor que tais e tais coisas aconteceram nós não temos esse direito então me preocupa porque é um julgamento público é um julgamento de conduta ética não é e me parece que de certa forma nós estamos fazendo com seriedade porém deslizamos no decoro quando nós começamos a estabelecer interrogações sobre um trabalho que foi feito a conselheira Cássio fez esse trabalho ela está assinando embaixo quer dizer a comissão aprovou esse trabalho da conselheira Cássio com a deliberação da comissão e foi visto isso de maneira muito minuciosa e isso é trabalhoso qualquer dos conselheiros que queira participar da comissão e receber e tal ou pedir vistas a um processo pode pedir aqui já foi pedido o visto a um outro processo não foi? quer dizer agora é preciso assim é que isso não se torne uma situação em que se queira ter o domínio o domínio de certos dados dentro de um plenário em poucos minutos entende? quer dizer se for para investigar o que a conselheira Cássio trabalhou e o que a comissão trabalhou se foi realmente assim mesmo como ela está dizendo como nós estamos afirmando aí então isso se torna infindável essa é a questão que eu coloco esse é o problema do julgamento em plenário nós temos que resolver essa maneira quer dizer eu vejo por exemplo situações muito complexas assim um pouco divagando mas o caso do plenário de São Paulo que são 60 conselheiros se todos forem falar e dar a sua opinião sobre o processo imagine esse julgamento quantos dias vai durar eu entendo que no tribunal de júri o jurado só fala se o juiz autoriza e pergunta entendo que é assim eles dão o veredito de que eles decidem entre si mas existe uma defesa existe uma acusação e assim o processo é feito até precisa de pensar uma maneira porque sinceramente para nós da comissão isso que a conselheira Cássio colocou é tão evidente tão óbvio que aconteceu foi tão desastroso a decisão em primeira instância que compromete compromete a credibilidade dos nossos julgamentos não por má fé eu não estou falando de má fé mas por falta de experiência e consequência e também a necessidade parece assim ah eu tenho que punir se foi denunciado é porque ele tem culpa no cartório então nós precisamos mudar essa atitude então eu apelo pelo respeito ao relato a qualidade da informação e pelo que nós constatamos esses colegas eles não tem nenhum desvio ao meu juízo e da comissão desvio ético em relação a conduta profissional agir de forma correta dentro do que foi estabelecido não é e o que se percebeu foi o seguinte é que ficaram atrás de arranjar argumentos para punir ah então porque não respondeu ao conselho merece a punição porque não veio aqui quer dizer ninguém ninguém todos tem direito de se defender mas ninguém é obrigado a se defender ser revel num processo não quer dizer que seja culpado é isso obrigado Napoleão vamos lá nós temos aqui pela ordem colega Oscarito Janot Maria Elisa Contier Anderson e Ronaldo até aqui e Manuel então vamos vamos seguir pela ordem eu lembro que a que a a relatora a relatora sempre que achar conveniente fazer algum esclarecimento está à disposição e eu acredito francamente que os pedidos de informação não 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 tem objetivo de vamos dizer de arguir a qualidade do relato apenas é a busca de mais informações para que o voto seja consequente porque afinal de contas é o plenário que julga presidente eu estou aqui à disposição para informar o que está dentro do processo o que não está dentro do processo infelizmente eu também não posso informar então tudo que eu li até agora e que eu informei foram os documentos apresentados o processo está aí concordo com o nosso coordenador eu acredito que num caso como este o ideal às vezes é pedido de vistas se de repente o relato não foi claro e o plenário tem dúvidas com relação ao relato o conselheiro tem todo o direito de pedir vistas é isso eu retiro minha questão porque tanto o Napoleão quanto a conselheira antes já me esclareceram obrigado bom Cássia o que eu estou querendo dizer é que não é que seja um questionamento sobre o relato eventualmente pode surgir a solicitação de uma informação que a conselheira relatora tem da própria leitura de todo o processo das 700 páginas e que obviamente na síntese pode ter passado desapercebido então às vezes se solicita uma informação a mais para complementar eu acho que até o conselheiro Napoleão falou muitas páginas não sei se tem 700 não presidente eu acho que tem menos me permita concluir Cássia o que eu quero dizer é que não há um questionamento sobre a qualidade que está se solicitando são informações adicionais sem prejuízo e a conselheira pode pedir a palavra quantas vezes quiser mas não precisa debater com não presidente eu não estou debatendo com o senhor eu só estou colocando em cima do do que o colega Manuel colocou entendeu do último o último conselheiro se não foi o colega Manuel é tipo assim será que o o profissional não tem que ter entendeu é sobre esse argumento que eu que eu que eu fiz a minha ponderação agora logicamente que eu estou aqui para dar todas as explicações que os conselheiros acharam que devem ter vai presidente vamos pela ordem vamos pela ordem então eu retiro aqui as minhas observações aqui vamos pela ordem colega Oscarito por favor pois não presidente obrigado eu gostaria apenas de reforçar a posição do conselheiro Andes que deve ser revelado sim o nome das partes porque se não há um desequilíbrio aqui nessa plenária quando a gente sabe que parte dessa plenária já sabe os nomes que são os componentes da comissão porque que os outros que vão votar de igual forma não podem saber o outro outro questionamento que eu coloco não é questionamento é uma reflexão eu acho que os conselheiros que estão aqui presentes devem ser solidários com o trabalho da comissão e sim pedir informações tudo bem mas questionar o voto do da comissão do relator só se for alguma coisa assim mesmo de grande porte mas na maior parte dos casos eu acredito que a gente deve acompanhar e ser solidário com o relato obrigado colega Janua na sequência colega Maria Elisa a minha posição aqui é mais ou menos no sentido de uma colaboração eu concordo com o parecer da relatora nesse sentido não tem nada a opor entretanto eu tomo a liberdade de perguntar à relatora Cassio se ela aceitaria uma sugestão de redação em relação ao voto que eu posso expressar aqui porque o que me parece o texto que está descrito do voto ele de uma certa maneira no meu modo de entender ele está dando um aval ele está dando um atestado de atitude correta quando eu acho que o objetivo é outro da decisão que foi tomada o que conselheira eu eu indicaria como redação do voto como uma sugestão a sua apreciação seria o seguinte é mais ou menos a mesma coisa mas concluímos vírgula diante dos fatos expostos nos autos vírgula que a conduta dos profissionais não constitui infração ética conforme apontada na deliberação plenária número tal 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 do KMG só aceita professor como sempre sábio então muito obrigado Janua depois por gentileza passa o texto aqui para você tem escrito tem então passa aqui para o pessoal de apoio que depois eles redigem colega Maria Elisa na sequência colega Anderson Ronaldo Manuel Mariano Ilana já quero antecipar meu voto também eu voto com a relatora com essa redação perfeita do Janot mas eu me inscrevi após a fala do colega Anderson e minha inscrição foi reforçada pela fala do colega Manuel eu acho que esse é um assunto a ser discutido a questão do arquiteto fazer um projeto aprovável não significa que ele tem que se responsabilizar pelo processo de aprovação isso é uma outra coisa e aí eu ia pedir esse esclarecimento a conselheira esclareceu plenamente mas aí Napoleão falou como eu estou falando depois dessas pessoas eu queria dizer o seguinte que o fato de o processo vir ao plenário é para que a gente possa participar plenamente então acho muito bom que o processo esteja aqui disponível não é o caso de pedir vista a gente pode olhar eu acho que ver os nomes as pessoas se dirigem à mesa olham lá os nomes não precisa ter um outro processo está aí liberado e acho que é uma oportunidade para a gente fazer perguntas e para a gente também se esclarecer cada vez mais ainda mais se nós chegamos à conclusão que ser uma sessão pública do plenário é também uma sessão educativa então não precisamos ter o medo de discutir o processo ou parecer do relator mas sim conversar sobre isso delegar passar para frente algumas discussões mais de fundo como essa eu gostaria que no momento qualquer ela fosse pautada essa que surgiu aqui e aí ter uma votação plenamente consciente de todos nós Obrigado Maria Elisa colega Anderson na sequência e colega Ronaldo Bem colegas primeiro eu gostaria assim de deixar claro que a minha intervenção absolutamente absolutamente foi no sentido de recriminar ou não concordar com as análises da relatora absolutamente todo questionamento que aqui eu faço faço no sentido de esclarecer o meu juízo de valor para que eu possa efetivamente proferir o meu voto com minha consciência certo não se trata absolutamente de investigação absolutamente compreendo todo o trabalho feito por todo por todo o relato por todo o conselheiro relator e é quem de fato se debruça sobre a matéria e que de fato analisa todo o processo absolutamente e absolutamente também não há nenhuma intenção nesta minha intervenção de punir qualquer colega que aqui esteja sendo arguído absolutamente até observo talvez a motivação da fala do colega Napoleão pelo ocorrido na comissão de ética e no plenário educal de origem mas na minha fala não absolutamente absolutamente colega cássia o meu questionamento foi por puro não entendimento de parte do seu relato e que agora relendo eu não o faria acho que perdi parte do seu relato e por isso eu fiquei com uma dúvida porque eu compreendo sim que é obrigação do colega alertar o seu cliente de que aquele serviço para ser completo ele precisa de ser licenciado aqui e acolá isso não significa dizer que eu devo que eu devo prestar esse serviço eu posso prestar parte desse serviço como me parece que foi o caso relendo o parágrafo da colega cássia só foi isso certo só foi absolutamente isso então para mim está claro o relato feito pela colega cássia nesse sentido estou esclarecido acerca deste do que de fato ocorreu e vou fazer o meu juízo de valor está claro para mim de que os colegas informaram o cliente que ele deveria que era passível de aprovação e que aí eu concluo que foi opção do cliente assinar uma proposta que não continha a descrição desse serviço para mim está absolutamente claro é que na primeira vista me pareceu ao contrário e é por isso que eu busquei esse esclarecimento de forma alguma e nunca farei isso aqui de colocar em xeque a inteligência o trabalho de qualquer colega conselheiro relator e de qualquer comissão tanto da de ética quanto das demais vamos lá pela ordem colega ronaldo na sequência colega manuel bem colega cássia eu gostaria de fazer das palavras do ano essas minhas palavras foi justamente um problema de não ter tido esse entendimento de maneira alguma duvidar do teu trabalho que está de parabéns pela realização do teu trabalho mas houve essa dúvida minha e com a explicação que foram várias explicações eu fiquei satisfeito e não tenho nada contra a tua fala e peço desculpa se de alguma maneira você ficou nervosa não é isso colega até o o napoleão fez um escreveu aí esse processo e ele foi até engraçado para mim porque eu tive três digamos não que eu tivesse três votos mas eu entendi ele de um jeito aí eu relia e entendi de outro aí quando eu peguei exatamente os documentos e fui analisar e daí eu vi realmente então talvez essa minha essa capacidade não indignação não sei se é indignação mas tipo assim esses questionamentos talvez é por esse fato de eu ter me debruçado tanto no processo até porque é é o cal Minas Gerais é um um cal muito produtivo e um e um conselho e uma comissão de ética que sempre esteve junto com a comissão de ética do BR então vejam bem para mim também foi difícil sinceramente chegar nessa minha conclusão de ser contrária a uma decisão plenária de um cal atuante atuante e de um uma comissão de ética atuante como é a de Minas então talvez foi por isso entendeu colega também quero me desculpar aí mas é realmente esse processo me deixou um pouco confusa de tanto que eu li e reli vamos lá vamos lá pela ordem eu peço nós temos aqui uma lista de inscritos aqui então vamos lá vamos tentar concluir essa essas contribuições Ronaldo desculpe acho que um mal entendido a palavra está contigo obrigado presidente a minha palavra é no sentido de estarmos tranquilos com relação aos questionamentos que são necessários foi numa das retomadas explicações da relatora que tive a compreensão melhor e certamente votarei com ela mas acho de extrema importância de fato e o que Maria Elisa falou contempla o que gostaria de ter detalhado mais e mais do que isso presidente eu penso que essa discussão essas discussões elas devem gerar instruções não só para as comissões de éticas estaduais mas para os próprios profissionais nós temos aqui um alerta importante do que deve constar no contrato entre contratante e o profissional de arquitetura então a gente precisa até para facilitar o trabalho da comissão de ética futuramente já ir eliminando essas possibilidades de julgamento a partir desse tipo de problema obrigado obrigado colega Ronaldo uma boa contribuição que fica registrada para as diversas comissões nesse caso particularmente comissão de exercício profissional colega Mariano na sequência colega Lana Mariano muito obrigado presidente nossos colegas boa tarde presidente o meu relato no sentido de dizer já passei por situações como essa com o presidente de comissão de ética e observa-se aqui até como um exercício educativo de como deveriam se comportar as minhas instâncias nossos conselhos estaduais no sentido desses relatos e dessas posturas até concordo com o conselheiro Ronaldo que daqui saísse uma orientação no sentido de que decisões que às vezes pelo assodamento pela emoção acabam tumultuando todo esse processo e chegando até aqui penso que pelo relato da conselheira Ana de Cássia nós poderíamos ter evitado esse debate aqui porque vejo que a base do relato das conselheiras do CAL Minas Gerais foram baseadas num documento apócrifo que era apenas uma proposta mas o documento oficial não constava este item alegado pelo denunciante e logo em seguida baseado nesse documento foram acusados os colegas arquitetos o que é um risco muito grande depois de todo esse relato entendermos o espírito da questão eu quero dizer que é oportuno que esse processo venha a bailar aqui para que saia daqui também orientações no sentido de que decisões assodadas emocionadas espíritos de emulação sejam evitados em relatos como esses até para evitar problemas futuros e que eu vejo que a colega Ana Caça foi a fundo do mérito da questão para esclarecer que às vezes por um ato impensado por um momento que nós não entendemos qual foi o momento lá no cal de origem e que levou as colegas tomarem uma decisão como essa então penso e entendo que as comissões de ética deveriam ser mais mediadoras do que árbitras penso que às vezes é mais fácil mediar do que tentar arbitrar por um espírito próprio por um momento que nós não estamos preparados muito obrigado presidente é o meu entendimento colega Lana como disse a Maria Elisa eu me inscrevi para falar uma coisa e vou falar duas já que eu estou falando depois de outras pessoas a primeira coisa é sobre a questão que o Anderson colocou que eu concordo com ele mesmo por exemplo quando é um processo que está sendo julgado não pelo aquilo que o Oscarito colocou que é porque assim no meu entendimento quando eu estou julgando um processo sem conhecer as pessoas é até melhor porque eu estou isenta eu estou julgando o fato se estou julgando um processo de Belo Horizonte e eu tenho uma relação com alguns arquitetos lá e quero conhecer para ser isento no voto eu vou ali e vejo quem são as pessoas concordo que na hora do voto às vezes é bom saber ou pelo impedimento e aí eu não voto ou até porque essa pessoa talvez seja minha conhecida minha amiga e eu quero simplesmente me abster certo bom mas esse conhecimento pode ser feito conselheiros o processo na hora que está sendo feito aqui ele está disponível então qualquer conselheiro pode ir lá e conhecer quem é o denunciante e quem é o denunciado certo então nesse sentido acho que na hora do voto o conselheiro que achar prudente é bom realmente ele saber se ele pode ou não votar neste processo agora a segunda questão é quando a gente se debruça no processo eu estou no processo agora do calma solos de dois tomos eu passei meu feriado inteirinho em cima desse processo e tem muitas contradições nesses processos que é aquilo que eu coloquei inicialmente porque até os causos F pelas regulamentações pelas resoluções terem ido sendo feitas ao longo do nosso processo é muito difícil isso às vezes tem contradições nos julgamentos às vezes tem contradições nas sanções na admissibilidade desde como admitir o processo como tramitar o processo está certo tem cal que tramita o processo passa do presidente para a sede e a sede passa para o relator sem passar para o documento e aí aparece o relatório então os processos ainda constam de muitas falhas a gente tem que ler os processos três, quatro vezes e aí quando você está lendo pela quarta vez você descobre mais uma denúncia que o denunciado fez lá no meio do processo e que não foi então quanto mais os processos passam por conciliação mais problemas vão acontecendo porque as reuniões de conciliação sempre aparecem novas possibilidades vou vou dar um único exemplo tem uma coisa que a gente está combatendo permanentemente que é a RT que é uma falta ética grave tem uma outra coisa que eu discuti hoje particularmente com Napoleão e com a Gislaine que eu tenho visto nos processos éticos que as pessoas tratam com naturalidade que é o acobertamento principalmente de arquitetos que trabalham nos poderes públicos nos órgãos públicos de aprovação de projeto tem seus escritórios e porque não podem assinar os projetos para serem aprovados porque eles trabalham lá nos órgãos que vão fazer aprovação e licenciamento tem arquitetos que assinam para eles e eles falam isso nos processos das reuniões de conciliação como se isso fosse normal igual receber a RT então nós ainda temos vícios de conduta ética muito complicados que estão disseminados não sou eu que faço ou qualquer conselheiro aqui mas que estão disseminados na nossa profissão e que nós ainda vamos levar um tempo para mudar essas condutas isso mesmo quando nós aprovamos a resolução com o código de ética nós comentávamos na época Napoleão que saíamos de uma fase de um vazio ético onde tínhamos um código de ético amplo o suficiente para ser aplicado ou não discricionariamente mas agora temos temos divulgamos publicamos em revistas de circulação nacional em revistas técnicas e tudo e eu acho que é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui que também vai contribuir para esse esclarecimento e eventuais notas da recomendações sugestões da comissão de ética para divulgação através dos nossos veículos de comunicação com os arquitetos bem não temos mais inscritos há uma proposta de ajuste de redação que foi acolhido pela relatora que está ali na tela e eu pergunto se aos colegas presentes se concordam com essa nova redação vou fazer também uma pergunta simples por contraste os que estiverem de acordo com a nova redação a que está em letras mais claras os que concordam com essa redação já acolhida pela relatora permaneçam como estão os que são contrários por favor se manifestem abstenções tudo bem então eu pergunto aos colegas se já estão devidamente informados se estamos em condição de votar se acompanhamos ou não o voto da relatora colega Hugo talvez uma questão de ordem quando a gente quando o processo venha para a segunda instância a gente deve julgar a petição da segunda instância não é isso então nesse caso no voto deveria estar escrito isso que está acatando deferindo o recurso no caso ela está cancelando está cancelando a penalidade mas ela o cancelamento da penalidade baseado no recurso ou não porque senão a gente estaria julgando no caso nós não estamos julgando no caso nós não estamos julgando o processo de Minas nós estamos julgando a petição isso certo conselheira eu entendo que o colega o que ele colocou esse processo veio ao CalBR através na segunda instância e daí o documento apresentado pelos denunciados foi exatamente dizendo que eles cumpriram o contrato então eu acatei porque eu vi também que o contrato estava sendo cumprido e sinceramente que nem deveria ter sido admitido pela sede Minas agora eu entendo o que ele está colocando não sei se ficou claro para todo mundo eu não sei como viu o Hugo no voto colocar porque ele ele não fala nada o Hugo e ele não encaminha nenhum tipo de documento ele só os denunciados só colocam assim perplexos de antes da denúncia citando que eles cumpriram o contrato e o contrato foi apresentado pelo denunciado pelo denunciante na denúncia está claro o colega Anderson só um esclarecimento que eu acho que a Cássia está tentando fazer de fato eu entendo o que o colega Hugo está ponderando porque neste recurso deveria ser finalizado com um pedido de cancelamento da decisão da deliberação plenária do CAL de Minas Gerais só que assim não foi feito e o relato da conselheira Cássia foi no sentido de concordar com os argumentos do 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 denunciado que está elaborando o recurso ao CAL-BR então talvez aí ficasse dispensado o texto inicial de deferimento ou indeferimento tendo em vista que este texto nos esclarece bem o que é que qual é a decisão desse plenário e só para aproveitar aqui até com relação a fala da colega Alana Alana ponderou aqui um modus operandi aqui para tentar resolver o meu questionamento o meu questionamento o inicial foi no sentido de alertar os conselheiros sobre isso sobre essa necessidade do conhecimento prévio dos nomes para eu saber para que a gente possa saber se nós estamos impedidos impedidos que é a questão objetiva se nós decidirmos que nós vamos saber disso olhando o processo na mesa ao lado tudo bem se nós decidirmos mas eu queria uma decisão desse plenário se nós vamos decidir que nós vamos olhar o processo todo mundo vai levantar e olhar o processo na medida em que te interessar ou nós vamos no início do processo antes da travar a transmissão revelar os nomes e abrir a transmissão para o relato e voto eu só preciso de um esclarecimento com relação qual o procedimento eu não gostaria de votar sem saber esses nomes que eu posso estar impedido impedido não é nem sob suspensão é impedido bom eu sugiro aqui se todos concordarem vamos proceder assim que quem se sentir vamos dizer impelidos quem sentir necessidade de saber os nomes faz a vista em mesa verifica e volta quem não quiser quem preferir ficar trabalhando com anonimato mesmo fica está bem pode ser assim pode pode até pode só que eu acho que assim não pode ficar pode o procedimento de levantar o que não pode é todos deixarem de olhar e vou explicar por que porque se por um acaso algum colega proferiu um voto que foi determinante para o resultado da opinião desse conselho e mais a frente ficar comprovado que este colega estava impedido de votar o processo está nulo então a obrigação do conselheiro é saber se está impedido e é por isso que eu gostaria que o nome fosse revelado coletivamente ou podemos até ir à bancada mas todos teríamos que ir entenda somos 20 27 votos 28 mas 27 votos 28 se houver empate se der empate né se der empate mas se for por um voto o resultado disso e este for favorável por exemplo e um dos colegas que votou favorável estiver impedido o processo está nulo o processo está nulo desculpe Anderson bom agora eu estou curioso porque veja só eu estou tentando compreender a sua preocupação e acho que ela só seria ela só seria fato no caso de por exemplo eu vou votar vamos supor que eu vá votar e eu saiba previamente e estou fingindo que não sei eu saiba previamente e estou fingindo que não sei e voto para absorver uma pessoa que seja conhecida minha então aí vamos dizer diante dessa suspeita nós deveríamos ser obrigados a ver os nomes porque aí não podíamos argumentar depois eu não sabia que era sabendo mas aí realmente eu acho que é um não é um dever saber presidente é o contrário é um dever o senhor saber os nomes para saber se o senhor está impedido ou não porque como nós discutimos anteriormente como nós discutimos anteriormente o fato de estar impedido independe da vontade do senhor eu posso declarar o senhor impedido caso eu posso declarar o senhor impedido caso eu saiba que quem você está votando tem uma relação por exemplo de parentesco com o senhor mas você votou e eu posso ir à justiça anular o processo porque o senhor votou é dever do senhor saber para se declarar impedido ou não é impositivo o impedimento é impositivo independe da vontade de cada um aqui independe a suspensão não eu posso até achar que não devo ou devo tenho juiz de valor e faço agora o impedimento é impositivo você está impedido ponto você querendo ou não então assim eu preciso saber se você está impedido né eu preciso saber se eu estou impedido porque como é que eu vou votar se eu não sei se eu estou impedido eu não posso nem proferir o voto não posso proferir o voto porque caso faça e caso eu esteja impedido e caso esse voto seja determinante no resultado o processo está nulo vamos pela ordem temos inscritos os colegas Contier Lana e Napoleão reabrimos a partir da questão levantada pelo colega Hugo e pelo que decorreu depois presidente só um momento eu conversando aqui com o doutor Medeiros e com o doutor Eduardo entendendo o que o colega Hugo colocou eles estão pedindo uma alteração aí no voto e aí eu pedi para o doutor Eduardo que o doutor Medeiros falou o finalzinho ele disse para mim assim vamos tirar o concluímos e ficaria diante dos fatos expostos doutor Medeiros me ajuda aí nos autos diante dos fatos expostos nos autos a conduta dos profissionais tais e tais não constitui infração ética conforme apontada na deliberação plenária tal dou o provimento alguém poderia dou dou o provimento ao recurso para cancelar é isso doutor para cancelar a penalidade aí não tem aqui assim sendo tira aquele último lógico porque daí está fazendo referência ao que o colega Hugo disse do recurso dos denunciados e que veio ao CalBR bem vamos lá daqui a pouco nós vamos consultar a comissão se a comissão acompanha e se o plenário acompanha os ajustes não tem problema vamos lá vamos lá eu só queria dar a palavra aqui aos colegas já inscritos colega Contier colega Lana colega Napoleão Contier por favor a minha consideração é justamente essa porque do jeito que estava opinamos pelo cancelamento quer dizer quem tem que providenciar o cancelamento é o CalUF que deu origem a punição tem que ser então não há nenhuma resposta ao acusado é uma resposta a quem julgou eu tenho a impressão que tem que nesse caso quando se pede um cancelamento de uma punição o CalUF tem que tomar providências no caso aqui com relação a questão essa questão que levantada novamente sobre a questão do impedimento eu acho que acaba virando uma tese jurídica essa história de que eu não sabia mas agora que sei e fiquei impedido eu acho que é um fato saber quem foi quem eram as pessoas depois do voto eu acho que vai gerar uma discussão filosófica sobre isso eu acho que não há uma resposta pronta sobre essa questão eu acho que todos os procedimentos quer dizer que a gente possa levantar e olhar eu não vou me considerar impedido me sinto completamente à vontade não conhecendo eu tenho muito mais liberdade não sabendo quem é eu só eu só estou me atendo ao que foi explicado aos autos ao que o relator explanou ah mas poderia ter tido acesso bom o nosso papel aqui é não fazer essas coisas quer dizer aí se a justiça comum pode resolver algumas questões está pedindo uma parte eu dou eu só vou insistir com a Alain Conti porque é é da obrigação do conselheiro isso não é facultado a nenhum cidadão desconhecimento da lei e não e é da obrigação do conselheiro saber o que que é impedimento o que que não é impedimento e quando for dar o seu voto saber se está impedido ou não porque senão o outro pode imputar isso a você e como o impedimento é algo impositivo que independe da sua vontade ele poderá fazer ele cancelar o processo então o procedimento é muito simples com relação a isso se eu tiro uma carteira de habilitação onde eu tenho que passar por um exame tirei nota 9 no exame errei uma questão por alguma razão eu não sei qual é a questão que eu errei só me dá um resultado nota 9 a questão que eu errei foi me perguntada o que que significa uma setinha virada para a direita é com traço cortado estou com a carteira de habilitação com nota 9 dirijo meu carro pela rua entro numa rua onde tem essa placa sou multado e venho dizer que eu não sabia que eu não poderia virar a direita então assim para mim é muito objetivo isso nós precisamos aqui no nosso processo de julgamento não é só ético em qualquer processo se nós estamos impedidos ou não porque se é o irmão do senhor que está tarjado ali e o senhor não sabe alguém pode após o processo de votação e com o seu voto foi o único que daria ganho de causa pode declarar impedido e alunar o processo mas eu acho que é uma é só vou ver um processo ético não mas eu dei uma parte só para concluir eu acho que é uma área em que os advogados trafegam com muito mais segurança e conhecimento de causa do que nós eu acho que eles tem que dar uma opinião sobre isso então vamos lá vamos lá vamos adiante colega Lana depois o colega Napoleão bom eu consultei o doutor Medeiros exatamente por isso eu consultei o doutor Medeiros exatamente sobre isso o que é impedimento só é impedimento se eu tiver julgado o processo em primeira instância se eu tiver envolvida de alguma forma no processo se é um cônjuge meu um irmão meu pai então por isso eu estou impedida se eu sou amiga se eu sou conhecida se eu estou agora está ali é o Calde Minas Gerais eu conheço alguém no Calde Minas Gerais tenho relações familiares pessoais com alguém do Calde Minas Gerais não então eu não preciso conhecer agora eu não tenho nenhum problema se isso vai ser falado como o conselheiro Anderson propõe ou se a pessoa vai ali mas impedimento doutor Medeiros explicou isso aqui hoje impedimento é quando eu estou envolvida de alguma forma se está sendo julgado um processo lá em Santa Catarina você tem um irmão que atua lá você pega vem aqui olha se é seu irmão se você está impedido então não são todos os conselheiros que vão estar impedidos agora se isso se a plenária decide eu não estou fazendo nenhuma se a plenária decide que antes de começar o processo ou antes de se votar seja falado o nome do denunciante o nome do denunciado para mim isso não faz diferença nenhuma eu só disse que o processo está ali e que no meu entendimento eu penso que é muito mais listo você analisar um fato sem saber o denunciante ou o denunciado porque você julga o fato em si na hora de votar se você pensa que por algum motivo você está pode estar impedido de votar olha o processo vamos lá eu acho que em algum momento isso vai ter que ser discutido e vai haver uma orientação sobre esse procedimento podemos ouvir também a opinião da área jurídica também mas vai ser necessário uma discussão específica que defina um procedimento para nós todos e aí nós nos subordinaremos colega Napoleão é só preocupante o fato de que nós estamos num processo de julgamento foi feito um relato e nós íamos fazer a votação sobre a matéria é uma matéria que trata de julgamento de pessoas então esses problemas nossos aí eles só serão resolvidos quando nós tivermos uma norma estabelecida nós informei aqui no começo da reunião fizemos um acordo a sede com a COA e a sede vai apresentar uma resolução que valerá enquanto o regimento não for completamente reformado depois ela poderá ser até incorporada ou alterada pelo regimento mas que essa proposta da sede que vai vir aqui vai ser exatamente esse debate que nós temos agora é o debate sobre como fazer o processo ser julgado em plenário então por enquanto acho que esse assunto deveria ficar fora da discussão e vamos então resolver o problema que está a ser resolvido que é votar entendeu a proposta que veio da comissão existe o voto da relatora que foi emitido na data que foi assinado que logicamente esse relato voto não pode ser alterado agora assim o texto a deliberação pode mas o relato foi apresentado a comissão e a comissão deliberou a favorável ao relato então isso pode ser alterado no caso da deliberação aqui no plenário então eu acho que é melhor a gente caminhar assim resolver esse problema da maneira possível nesse momento e o compromisso nosso é não estamos também assim a gente não quer a comissão não quer apresentar uma proposta na próxima plenária e se comprometer com isso porque nós vamos levar essa discussão à frente temos uma reunião marcada regional convidamos todas as comissões estaduais para Natal a presidente Patrícia do carro Rio Grande do Norte tem dado um grande apoio ela mandou uma mensagem para mim hoje dizendo que vai estar presente nessa reunião um juiz de direito para falar sobre julgamento e também o presidente do tribunal de ética da OAB do Rio Grande do Norte então nós pedimos esse apoio porque esse debate tem um componente jurídico que nós não temos nenhum direito é um exercício legal da profissão de advogado tratarmos aqui nós não sabemos como é essa coisa então nós temos assessores aqui são pessoas competentes que estão no nosso conselho mas por enquanto a gente não se compromete a apresentar na próxima plenária essa proposta ainda a gente quer fazer uma coisa que realmente seja eficiente então creio mas essas angústias existem mas não serão resolvidas hoje eu estou recebendo aqui uma informação da comissão do coordenador da comissão que o que nós aprovamos ali aquele ajuste de redação proposto primeiro pelo colega Janot e depois pelos advogados que não pode ser feito aí eu pensava que podia quer dizer que estava em discussão o relatório e a conselheira acolheu mas o coordenador da comissão está dizendo que não que tem que ser alterado na deliberação posso esclarecer senhor presidente você quer esclarecer posso esclarecer o que nós estamos fazendo aqui na verdade alterando o voto que foi feito na comissão e aprovado na comissão nada nos impede de discutir esse mérito mas na verdade a alteração ou o texto consolidado ele é parte de uma deliberação e não de uma alteração de um voto aprovado dentro da comissão lá em 10 de abril como diz o meu colega doutor Medeiros pode esclarecer por favor o relatório e voto ainda que seja aprovado pela comissão ele é um relatório e voto do conselheiro relator a comissão aprova no sentido de submetê-lo ao plenário então o relator aqui ele relata e se houver a necessidade de alterações no voto há que se fazer sim sob pena de toda discussão no plenário ser pedida e ter que voltar a comissão para alterar o relatório e voto então o que a comissão delibera no sentido de aprovar a subida do relatório e voto do conselheiro e aqui ele relata novamente e o que ficar decidido que deve ser alterado será alterado porque o plenário é soberano para as alterações posteriores da comissão obrigado a comissão a comissão de ética concorda com essa e Medeiros me ajuda aqui nós temos como procedimento já estabelecido todas as matérias a serem relatadas na comissão tem um relator designado pelo coordenador da comissão esse relator é quem debruça sobre o processo analisa e profere seu relato e voto na comissão a comissão analisa o relato e voto do relator e elabora uma deliberação da comissão certo? que venha a este plenário para ser votado e aí sim vira uma deliberação plenária sobre no caso desses processos administrativos as alterações necessárias são na deliberação plenária e não efetivamente no relato e voto do conselheiro relator por quê? porque via de regra quem relata as deliberações de comissão é o coordenador algo que não está acontecendo aqui e que não é proibido obviamente fazê-lo optou a sede para o relato o conselheiro que relata os processos é aquele mesmo conselheiro que se debruçou e tem a autoria do relato na comissão portanto as deliberações de comissão vem com uma com uma declaração muito simples a respeito disso considerando isso considerando isso considerando aquilo a comissão delibera por acompanhar o voto do conselheiro relator ou por alterar o voto do conselheiro relator assim, assim, assim é uma deliberação coletiva esta decisão coletiva que é a deliberação de comissão é que está sendo arguída sendo colocada em apreciação nesse plenário e não o voto isolado de um conselheiro o voto isolado de um conselheiro é colocado em arguição pelo plenário em duas situações ou quando ele pede vistas do processo aí é o voto dele não há decisão coletiva sobre isso ou quando ele é designado pelo presidente em eventual pedido de reconsideração por uma decisão desse plenário são as duas únicas possibilidades que o regimento estabelece você votar no relato e voto o que nós apreciamos é uma deliberação de comissão é uma decisão coletiva que via de regra pode ser igualzinho o voto do conselheiro relator na comissão mas há casos em que este voto ele é modificado pela comissão inclusive contrário a manifestação do relato e voto do conselheiro relator naquela comissão e o que vem a apreciação é o voto é a deliberação coletiva para que esse plenário possa se debruçar isso não quer dizer que o colega da comissão que porventura teve o seu voto modificado na deliberação de comissão não possa apresentar os seus argumentos aqui e fazer valer neste plenário a modificação dessa deliberação é assim que o regimento estabelece bem desculpe eu vejo vamos dizer foi apresentado um voto aqui da comissão a comissão acolheu o voto da relatora a relatora apresentou e por sua vez acolheu dois ajustes que não mudam o voto apenas explicitam melhor seu próprio voto e ela sim entendeu os demais membros da comissão também concordaram sim os demais membros da comissão também concordaram então se o plenário também concordar fica valendo então a redação de hoje posso entender assim? claro pode ser presidente então tudo bem então tudo bem está ótimo então vamos está bem está bom não depois vamos a deliberação só que só queríamos ajustar vamos dizer a partir do entendimento da relatora e da comissão isso isso que vai acompanhar a deliberação isso pronto 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 então pronto então vou fazer vou voltar então ao ponto de partida consultar o plenário se acolhe também o ajuste aqui proposto então os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários por favor se manifestem abstenções então pronto aprovado assim o ajuste no texto eu pergunto a relatora se pode ler a deliberação perdão a resolução se a resolução está aqui a deliberação pode pôr na tela então por favor protocolo SICAL 88584 2013 o interessado ali está como sigilo assunto julgamento de recursos em processo ético disciplinar deliberação plenária DPO BR número 04 2015 aprova a deliberação número 008 2015 sede CalBR de 10 de abril de 2015 o plenário do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil CalBR no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1 artigo 9 do regimento geral CalBR reunido ordinariamente em Brasília DF no 7 do CNTC no dia 23 de abril de 2015 após análise do assunto em epígrafe e considerando o disposto no artigo 9 inciso 10 da resolução número 33 do CalBR regimento geral que determina que compete ao plenário do CalBR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CalF considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do CalBR que determina que da decisão proferida pelo CalF as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR e considerando o relatório e voto da relatora conselheira Ana de Cássia Moraes Abdala Bernardino referente ao processo ético-disciplinar protocolo SICAL número 88584 barra 2013 aprovado pela deliberação plenária número 008 2015 sede CalBR de 10 de abril de 2015 deliberou aprovar a deliberação número 008 2015 sede CalBR de 10 de abril de 2015 Brasília DF 23 de abril de 2015 então a sugestão aqui de complementação deliberou aprovar a deliberação número 008 barra 2015 sede CalBR de 10 de abril com as alterações propostas pelo plenário aprovadas pelo plenário certo certo está errado então como é que será que eu também não gostei de só alterações só se foi alterações textuais colega Cássia eu não entendo só um momento o voto sinceramente eu concordei porque a redação ficou melhor e não está mudando o teor do voto se pode se não pode eu acho eu acho não eu entendo que o doutor Medeiros como assessor jurídico já deu o seu posicionamento então eu estou aqui à disposição de vocês da melhor forma possível e da maneira correta para que a gente acabe com esse ponto de pauta só isso vamos lá eu vou fazer uma proposta aqui que eu estou ouvindo aqui os diversos comentários uma proposta de conciliação aqui para ver se nós conseguimos encerrar essa matéria viu Cássia acompanha aqui por favor ao invés de com as alterações propostas pelo plenário do CalBR com as seguintes alterações e reproduzimos aí o texto das conclusões do seu relatório vamos experimentar assim então por favor eu peço que quem é que está com a quem é que está trabalhando Maria Elisa quem sabe em vez de falar em alterações põe apenas assim com a redação proposta pelo com a seguinte redação com a seguinte redação aí não fala de alteração com a seguinte redação isso com a seguinte redação é está certo porque não alterou no mérito só o ajuste então pode copiar o que está quem é que está com a máquina aí presidente uma questão de ordem por favor o título dessa deliberação está deliberação da sede já está arrumado deliberação plenária então na verdade nós estamos aprovando com a deliberação com o seguinte texto é o que a gente está tratando aqui é o que está escrito lá vamos lá vamos lá Poliana vamos lá copia por favor do outro texto isso isso dali isso vamos lá não não assim vai copiar né copiar com a seguinte redação precisa de aspas os colegas mais versados no idioma pátrico volta lá por favor Poliana Poliana pode voltar lá por favor pode voltar no anterior no texto original da o texto lido pela relatora pode voltar nele ah está ali é é copia voto também voto isso sim sim porque voto diante é a partir do voto ali até a penalidade né está certo pronto com a seguinte redação voto isso aí veio está certo assim não gente assim paciência um pouquinho é eu não estou querendo ser chato não mas já estou sendo né de fato já estou sendo veja só gente a gente não vota nada a gente delibera voto é uma expressão que tem que ser colocada no relatório voto fundamentado a partir daí toda a decisão coletiva é delibera então a dele lá na lá na lá na lá na deliberação delibera é isso então pronto já está lá deliberou já está lá deliberou aprovar a deliberação plenária do com a seguinte redação diante dos fatos é isso tá bom então ótimo pronto está bom assim está bom para todo mundo então pronto tem que fechar a aspa ali fechou sem aspas sem aspas alguém não vai ter que citar a fonte referência bibliográfica professora tudo bem todos estão de acordo alguma dúvida ainda a ser discutida então vamos lá então vamos entrar podemos entrar em regime de votação peço a mesa que coloque calma 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 não vote não calma a votação calma isso calma então pronto então em regime de votação peço que os colegas votem um a favor do relato dois contra o relato três abstenção mas nem um pouquinho foi complicado isso será? ou napoleão napoleão não esqueceu de apertar ok pronto concluída a votação aprovado por unanimidade sem votos contrários e sem abstenções então concluído o item 6.2 da ordem do dia cumprimento a comissão a relatora os membros do plenário pelo trabalho que aqui realizamos e pelos subsídios que ficam aí para orientar os próximos podemos passar para o item 6.3 são cinco horas temos ainda uma hora de trabalho item 6.3 projeto de liberação plenária para homologação do registro de profissional diplomado no exterior que tem por origem a comissão de ensino e formação então passo a palavra aqui para o colega Fernando Costa para relatar registro de profissional diplomado no exterior processo número isso é da liberação plenária que está sendo proposta pela comissão de ensino processo número 18.3.3.2.4 2014 interessado Paulo Ricardo Mordente com origem do caos São Paulo assunto solicitação de registro de profissional diplomado no exterior da liberação plenária processo de requerimento e registro de profissional diplomado no exterior solicitado por Paulo Ricardo Mordente que se diplomou pela Universidade de Gli Estúdio de Firenze Florença, Itália e teve seu diploma revalidado pela Universidade de São Paulo plenário do Conselho de Arquitetura Urbanímica ao BR nos exercícios das competências prerrogativas que trata a sessão do artigo 9 do Regimento Geral do CalBR reunindo ordinariamente em Brasília no dia 23 de abril de 2015 após a análise do assunto de epígrafo e considerando as resoluções número 26, 63 e 87 que dispõem sobre o registro de arquiteto urbanista brasileiro ou estrangeiro portador de visto permanente diplomado por instituições de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura Urbanística do Estado do Distrito Federal e da Outras Providências considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de arquitetura e urbanismo considerando que o Cal São Paulo recomenda o deferimento do registro considerando que o relato do conselheiro José Roberto de Arodini Júnior que vota pelo deferimento do registro considerando a deliberação número 33 da Comissão de Ensino que defere o registro requerente deliberou acompanhar a deliberação número 33 da CEP CalBR e homologar o registro profissional Paulo Ricardo Mordente argentino CPF 99274477791 com o título de arquiteto urbanista atribuições previstas do artigo segundo da lei 12378 para o desempenho das atividades nele relacionadas Obrigado Fernando em discussão alguma dúvida solicitação de esclarecimento por parte dos colegas conselheiros não podemos entrar em regime de votação então Saúde Então em regime de votação os que acompanham o relato da comissão digitam 1 os que não acompanham 2 abstenção 3 em votação A gente não pode falar não Pará Mato Grosso do Sul Roraima Então concluída a votação 23 votos aprovado pela unanimidade dos presentes cumprimento a comissão de ensino ligeireza É um processo bem relatado Acho que eu vou votar pelo É que esse processo tem mais de 10 anos como lembra o conselheiro geral ele já vem do conselho de pregresso então tem que ser rápido a sua aprovação Bom nós levamos 4 minutos na apresentação do relatório debate e voto parabéns Vamos começar a anotar essas cronometragens para verificar os nossos recordes aqui de longevidade ou de pequena vida na discussão aqui dessas resoluções Podemos então entrar no item 6.4 também que é o projeto de liberação plenária de julgamento do processo de fiscalização número 1000007 903 de 2014 ter posição de recursos contra a decisão do plenário do Calgoiás interessado a associação dos amigos do residencial Parque Mendanha APSOL comissão de exercício profissional então passo a palavra para o colega Janot mais uma vez trata-se de um processo vindo do Calgoiás e que nesse momento eu prefiro passar a palavra para o relator conselheiro Hugo Segut que vai explicar para vocês colegas esse processo é muito parecido com o anterior que eu relatei que houve um erro no início em que a fiscalização do Cal o EF capitulou a notificação e a multa para que a associação tivesse obrigatoriedade de registrar no Cal não há essa necessidade verifiquei em toda a legislação seria o mesmo que o fato de ter advogado aqui no Cal o Cal tivesse que fazer um registro na OAB então havia realmente lá alguma atividade mas ele capitulou errado não sei se haverá necessidade de leitura e debate já que o processo é igualzinho nós estamos aqui julgando a petição dos denunciados e eles são claros em dizer que nós não podemos ser registrado uma coisa que não nos é obrigado por lei nós não somos obrigados a ter o registro no Cal e todo o processo girou em torno desse dessa capitulação da lei então se todos estiverem de acordo eu vou ler a minha conclusão e meu voto já que é todo parecido com outro outro processo conselheiro eu acho que na plenária passada nem todos aqui estavam presentes muitos suplentes na titularidade de hoje eu acho que seria interessante você ler pelo menos o histórico do processo eu leio o que está na tela ali ok aqui eles tomam conhecimento e votem com mais segurança bom identificado o processo vamos passar para o histórico vem a exame dessa comissão de exercício profissional recurso interposto pela associação dos amigos do residencial parque mendanha nos autos do processo de fiscalização 1000007903 e protocolo SICAL 222984 2015 no qual a associação interpõe recurso ao plenário do CalBR com vistas a reverter a decisão proferida pelo plenário do Calgoiás em 22 de maio de 2014 o agente de fiscalização do Calgoiás realizou ação fiscalizatória no condomínio residencial horizontal portal do Sol Mendanha e emitiu relatório de fiscalização com a seguinte caracterização com a seguinte caracterização e capitulação de infração durante fiscalização de rotina no condomínio residencial horizontal portal do Sol Mendanha não foram apresentados o registro de pessoas jurídicas do Cal o registro de RTs de cargo e função técnica dos analistas responsáveis pela análise dos projetos arquitetônicos os registros de RTs de cargos e função dos fiscais de obras do condomínio o registro de RT do responsável técnico pelo projeto de urbanização e paisagismo do lago artificial em execução no condomínio inflação 11 ausência de registro no Cal e no CREA pessoa jurídica capitulação da inflação artigo 7 da lei 12.378 2010 em 10 de junho de 2014 a interessada recebeu a notificação preventiva emitida em 2 de junho de 2014 com a mesma descrição do fato gerador já caracterizado no relatório de fiscalização e com a mesma capitulação de inflação foram juntados aos atos do processo administrativo em data não identificada e não informado por quem as folhas 6 a 25 documentos que aparentemente são de propriedade de atuar da autuada que dizem a respeito a contrato de prestação de serviço com arquiteto urbanista Carla Patrícia Morioca Minami assinado em 31 de março de 2013 com prazo de vigência em tempo indeterminado cujo objeto é orientar os proprietários construtoras e contribuintes que desejam construir no condomínio realizado realizando análises correções e aprovações dos projetos contrato de prestação de serviços com arquiteto e urbanista Adriano Ávila Scartellini Scartellini assinado em 31 de março de 2013 com prazo de vigência por tempo indeterminado cujo objeto é orientar os proprietários construtoras e contribuir que desejam construir e contribuintes que desejam construir no condomínio realizando análises correções e aprovações dos projetos ART do engenheiro Danilo Gomes de Souza para projeto de estrutura da barragem emitida em 26 de setembro de 2013 ART do engenheiro Ricardo de Toledo Barcelos para projeto de infraestrutura urbana dos lagos ornamentais emitido em 30 de setembro de 2013 ART do engenheiro Ricardo de Toledo Barcelos para projetos de infraestrutura urbana dos lagos ornamentais emitido em 10 de fevereiro de 2014 ART do engenheiro Rainieri de Siqueira para fiscalização dos serviços emitido em 28 de fevereiro de 2014 ART do engenheiro Pedro Gustavo Damasceno de J. Castro para execução de estrutura e fundações emitido em 12 de maio de 2014 e atestado de capacidade técnica emitida pela APSOL datada em 10 de junho de 2014 para a empresa Toledo Barcelos Engenharia Limitada indicando o responsável e técnico para a elaboração do projeto executivo de infraestrutura urbanística dos lagos ornamentais do condomínio Portal do Sol Mendanha em 24 de junho de 2014 o agente de fiscalização lavrou o auto de infração que tem a mesma descrição e teor das capitulações apresentadas na notificação no dia 15 de julho de 2014 a interessada APSOL Mendanha recebeu o auto de infração e seguindo o rito de processo apresentou em 24 de julho de 2014 pedido de recurso ao CEP Goiás no qual juntou os seguintes documentos instrumentos de procuração estatuto social da associação e notificação feita a moradores do condomínio em 24 de julho de 2014 o fiscal encaminhou a matéria para apreciação e decisão da CEP Cal Goiás e completou com a seguinte descrição de acordo com o estatuto social da APSOL Mendanha fica claramente configurado que o interessado tem por finalidade a atividade técnica de fiscalização de obra fiscalizar o cumprimento de imposições urbanísticas vigentes fiscalizar a observância das restrições e ordenamentos urbanísticos impostos ao residencial tal atividade está elencada no rol das atividades fiscalizadas por esse conselho e não há nenhum profissional legalmente habilitado responsável pela fiscalização de obras na associação segue o processo para análise da comissão em 20 de agosto de 2014 CEP Calgoiás decidiu pela manutenção da multa na folha 63 em 8 de outubro de 2014 a interessada apresentou defesa ao plenário do Calgoiás onde anexou o contrato de prestação de servido assinado em 1 de setembro de 2014 afirmando que a irregularidade apontada foi sanada com a contratação de engenheiro que realizaria fiscalização de serviços de construção de construção das obras e edificações internas do condomínio a interessada requeriu cancelamento e a redução da multa ao mínimo aplicável em 26 de novembro de 2014 o plenário do Calgoiás exarou a decisão de número 21 de 2014 de folha 2082 e manteve a multa nos seguintes termos alegando que a interessada apresentou defesa inconsistente e não regularizou a situação dentro do prazo estabelecido e que conforme determina a resolução 22 artigo 16 parágrafo 1 a regularização da condição que dá causa à atuação fora do prazo estabelecido não exime a pessoa física ou jurídica da multa aplicada em 7 de janeiro de 2015 a interessada interpôs recursos junto ao CalBR no qual pleiteou em síntese o seguinte requer que seja acolhida a presente peça defensiva para o fim de cancelar o auto de infração epigrafado juntou ainda a contrato de prestação de serviço pactuado com a empresa Pirineus Engenharia e Planejamento Limitada firmada em 1º de setembro de 2014 em 26 de janeiro de 2015 o presidente do Cal Goiás encaminhou o processo 1000007903 de 2014 para o presidente do CalBR e em 5 de fevereiro de 2015 o processo foi encaminhado a CEP CalBR nossa análise considerando que o Cal Goiás durante a fiscalização da associação dos amigos no condomínio residencial Portal do Sol Mendanha detectou não foram apresentados o registro de pessoa jurídica do Cal os registros de RTs do Cal de cargo ou função técnica dos analistas responsáveis pela análise dos projetos arquitetônicos os registros de RTs de cargo em função dos fiscais de obra do condomínio o registro de RT responsável técnico pelo projeto de urbanização e paisagismo do largo artificial em execução no condomínio considerando que o fiscal capitulou a inflação como inflação 11 ausência de registro no Cal e no CREA pessoa jurídica capitulação da inflação artigo 7º da lei 12.378 2010 considerando que a resolução CalBR 28 que trata do registro de pessoa jurídica no Cal cita que o requerimento do registro somente será definido se os objetivos sociais da mesa forem compatíveis com a atividade atribuições e campo de atuação profissional da arquitetura e urbanismo considerando que a deliberação CEP-CAL BR 5 2013 19 de abril 2013 estabeleceu acerca da efetivação do registro de pessoa jurídica no Cal UF bem como quando da emissão de certificado de registro de quitação de pessoa jurídica seja anotado no cadastro correspondido correspondente apenas as atividades econômicas constantes da CNAE que estejam relacionadas às atividades técnicas de arquitetura e urbanismo considerando que a lei 6.839 de 1980 que dispõe sobre o registro de empresa nas atividades fiscalizadoras do exercício de profissão reza no seu artigo primeiro que o registro de empresa e a anotação dos profissionais legalmente habilitados delas encarregados serão obrigatórias nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual preste serviços a terceiros considerando que o exame de estatuto social da associação verifica-se que a mesma não exerce atividade básica de arquitetura e urbanismo ou de atividades compartilhadas entendo que ilegal a exigência do registro da associação junto ao CAL apenas por amor ao debate ressalvo quanto a falta de capitulação do fiscal do CAL Goiás no que se refere ao suposto exercício ilegal da profissão da associação na medida em que informou que não foram apresentados profissionais habilitados e os respectivos registros de RT dos responsáveis técnicos pelo projeto de urbanização e paisagismo do lago artificial em execução do condomínio não obstante a alegação verifica-se que existe nos autos do processo administrativo contrato de prestação de serviço com arquiteto urbanista Carla Minami pactuado na data de 31 de março de 2013 anterior a notificação e as anotações de responsabilidade técnica da obra cito nas folhas 21 a 25 registrada junto ao CREA Goiás em data anterior à notificação da associação pelo CAU Goiás o que por si só já excluiria a pretensa notificação por exercício ilegal conclusão tendo em vista que as atividades básicas desenvolvidas pela associação hora recorrente não são atividades privativas de arquiteto urbanista ou de atividades compartilhadas entendo que é ilegal a exigência do registro da associação junto ao CAU voto pelo presente voto relatório fundamentado venho recomendar a CEP-CAU o deferimento do recurso da interessada e o consequente aquivamento dos autos seguidos de comunicação dessa decisão ao CAU Goiás e a parte interessada quer ler logo a deliberação o projeto de deliberação plenária processo processo de fiscalização do CAU Goiás número 100007 903 protocolo CICAL 222 984 2015 interessado associação dos amigos do residencial parque mendanha ap sol mendanha cnpj 10 670 373 001 23 assunto interposição de recursos em face da decisão do plenário do CAU Goiás deliberação plenária DPO BR número 0041 04 2015 aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU Goiás o plenário do conselho de arquitetura e urbanismo no Brasil no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1 artigo nono do regimento geral de CAU BR reunido ordinariamente em Brasília DF no dia 23 de abril de 2015 após análise do assunto em epígrafe considerando o relatório e voto fundamentado das folhas 53 e 56 dos autos apresentado pelo conselheiro federal Hugo Seguchi Bahia membro da comissão de exercício profissional do conselho de arquitetura e urbanismo no Brasil CEP CAU BR e considerando a deliberação CEP CAU BR 08 2015 folha 57 dos autos deliberou conhecer o recurso interposto pela interessada e dar-lhe provimento determinando o arquivamento dos autos e remeter os autos ao conselho de arquitetura e urbanismo de Goiás CAU Obrigado colega Hugo em discussão colega Ronaldo na sequência colega Manuel Só um questionamento à luz do que foi discutido no outro processo no processo de ética melhor dizendo a resposta é dada ao profissional ou é o CAU UF o CAU Goiás no caso que trata desse assunto com o profissional nós respondemos ao CAU Goiás e eles ao profissional é isso? Tem uma correção então aqui dá a entender que nós damos conhecimento ao profissional não remeter os autos ao conselho de arquitetura e urbanismo de Goiás para as devidas previdências CAU Goiás está ali pode voltar a outra folha por favor acho que está certo foi a minha está certa a comunicação dessa decisão ao CAU Goiás e a parte interessada certo colega Manuel que bem no início dessa página ele se puder voltar lá no início lá no início lá no início me parece que quando ele fala de CAU sobe um pouquinho ele fala em RTs eu acho que é RRTs responsável técnico no começo no começo remonta a Ucrânia sobe isso vai subindo um pouquinho ali ali responsável da análise de projeto arquitetônico é RT é RT não RT a colega Gislaine está pedindo para esclarecer aqui o colega Manuel nós estamos fazendo apenas uma observação nós não temos como corrigir agora esse documento porque ele é a deliberação da comissão qualquer correção que a gente faça tem que ser na nossa deliberação plenária obrigado obrigado não temos mais inscritos alguém mais quer solicitar alguma informação esclarecimento sobre o assunto ou todo o plenário se considera esclarecido sobre o assunto todos estão esclarecidos podemos passar a votação então vamos lá peço isso isso então pronto os que estiverem a favor do relato votam um espero contra dois abstenção três então em regime de votação peço aos conselheiros que se manifestem agora é tarde Goiás Goiás três nem abstenção ausente tá bom ausente Mato Grosso perfeito então concluída a votação isso aí também não está esclarecido nos nossos procedimentos é porque não está esclarecido nos nossos procedimentos isso esse tipo de só se nós passarmos a colocar mais um item de impedimento bom aprovado por unanimidade com 23 votos declaração da colega Lana me declaro impedida de votar tendo em vista que eu participei da plenária que votou o processo na origem obrigado Lana fica registrado na ata então bem concluímos mais uma votação aqui eu queria fazer fazer uma sugestão nossa plenária poderia demorar mais meia hora mas acho que poderíamos suspender a reunião aqui agora porque temos temos poucos itens para apreciar amanhã então a minha sugestão é que nós possamos interromper agora e retomar a reunião o item 6.5 a partir das 9 da manhã colega Hugo presidente colegas eu quero agradecer principalmente aqui aos nossos advogados que na plenária passada me considerei um derrotado tendo dois votos contrários e significa que eu falei japonês aqui pataxó aqui e não português correto então agradeço pela compreensão e ajuda dos dos advogados não não bem eu cumprimento a comissão de exercício profissional o colega pataxó me permita porque ele se apresenta assim então eu posso brincar assim com ele então agradeço ao Hugo também pelo trabalho agradeço aos colegas todos pela participação então suspendemos a sessão aqui e retomamos às 9 da manhã muito obrigado a todos a todos Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti